Olá, olá! Sexta-feira, cheguei, cheguei. Cheguei, mas não chegava. Oiê! Deixa eu ver, tem uma cabeça... Corações, ê! Estão chegando os coleguinhas. Deixa eu ver os comentários. Sextou, meus amores. Oi, Carla Rocha, obrigada, chegou na hora hoje. Lá da minha terrinha, Angélica, minha bonequinha, a bonequinha do artesanato linda. Ah, você vai participar hoje, hoje você vai ficar comigo. Hoje eu vou dar uma caixa que eu não sei. Separei um monte de distência aqui, vou bolar na hora. Oi, Edio, boa tarde. Elenice, boa tarde. Borboletinha? Não faz isso, ela vai querer cantar, gente, eu não mereço. Eu tô vendo essa música, ó. A mãe é inteira. Fui assim, Mara. Todo mundo hoje, estamos juntos. A Vânia tá escondida no banheiro, Angélica, eu tranquei ela. Hoje eu vou usar esse estêncio que eu tô apaixonada, gente. Olha que nome chiquetoso. O nome do estêncio é Chevron. Olha que bonito. Dá pra ver bonitinho? Olha como é que ele é moderno. Oi, Ana Lúcia. Eu tranco. Muitos corações, gente. Cestou. É. Hoje é dia. Meninas e meninos. Deixa eu mostrar hoje. Olha, eu vou usar tanta coisa hoje. Vou usar flores. Vou usar Paris. Vou usar love. Hoje eu sou muito love. Tô cheia de parceiros hoje aqui. Ah, pá. Oi, Dinah. Que bom. Chegou na hora. Que gostoso. Bem, meninas. Vou usar... Olha que coisa mais bonitinha esse recorte a laser. Olha. É um sapatinho, ó. Baixinho o salto, né? Eu fico pequena de salto alto. Você é muito frio. O Xelani e Sônia, meu amor. Boa tarde. Vou até precisar mesmo pra caixa. Deixa eu botar meu óculos. Porque eu já não aguento mais enxergar nada. Meu Deus. Eu não quero ir. Cadê o Francisco? Francisco que acabou de sair. Já teve aula de manhã. Fez pimenta. Saiu com a boca ardendo. Daqui a pouco ele tá rindo. Hoje a gente riu tanto com ele. Amores da vida. Vamos mostrar as cocitas hoje. Eu já pintei uma caixa. Essa caixa é bonita. Olha que caixa bonita. É uma caixa de sapato que tem dois furinhos. Que pode ser uma pega ou um porta-fita que a gente vai colocar. Oi, Jussara, meu anjinho. Chegou? E hoje vai ter babado. Vai ter um monte de gente aqui. Lígia Viana. Boa tarde. Gente, vamos começar. Agradecendo o ateliê Evânia Lopes. Que disponibiliza as tintas, o espaço, os extensos, as rendas de biscuit. Os rolinhos da Arte Pigmeu. Tem um monte de caixinha bonitinha hoje pra gente aqui ver. Cheio de tinta lá da Júli Santiago e da Trucolos. Aqui no ateliê vocês vão ter todos esses materiais que a gente usa. Sempre todos tem aqui. É só pedir. Agradecendo as ferragens de Bai Gaspar. Hoje eu vou usar esse pezinho prateado. É muito bonitinho esse pé. Da ferragens de Bai Gaspar. Vou usar os recortes a laser da Luciana Mendes. Alguns deles. O resto é da Vânia e meu. Só. Agradecendo a nós duas. Alda Sousa, boa tarde. Agradecendo a mim que vim. É muito bom. Angélicas, as tintas, as metálicas. Eu sou apaixonada por metal. Por isso que hoje... A Irassema chegou. Oi, Irassema. Compartilhem, meninas. Se vocês não puderem ver agora, vocês veem depois à noite. Oi, Luísa deu uma boa saudade. Podem mandar recado. Podem fazer pergunta até meia-noite, gente. Depois eu não atendo o telefone não, tá? Depois você dorme, né? Eu durmo. De vez em quando. Hoje eu fui dormir, eram duas e meia. Bem, enfim. Vamos lá. Eu pintei essa tampinha aqui, ó. Eu pintei com o laca vermelho. Olha que lindo. E coloquei Vivian, beijo, minha amada. Gente, vamos compartilhando, que aí depois de noite vocês veem. E aí depois eu coloquei o metal joia rubi. Não sei se dá pra ver direito. Todas essas linhas douradas são as metálicas. Olha o brilho que isso tem. Olha aqui. E foi o que eu fiz aqui. Pintei em cima a Luísa Gomes. Não, eu já vou. Vocês lembram daquele saquinho de risada? Eu sou das antigas, né? Tinha um saquinho idiota que a gente levava pra sala de aula da escola, que era da risada. Era a mãe da Vânia. Ela é pai de risa, mulher. Aí, gente, vou levar a sério. Não dizem que a gente riu a beça na live. Aí, pintei. Dessas cores. Essa aqui é a metal. Tá? Olha. Acho que dá pra ver bem que tá metálica. Aqui, eu pintei primeiro de branco. Foi o Pétala Branca da Júlia, que é uma tinta acrílica. Tá? E depois eu vim com o branco metálico também. Ela tá bem metálica, ó. Acho que aqui dá pra ver bem. Eu vou, Ju. Dá pra ver bem esse metal aqui? Dá pra ver bem. Também tô com saudade. Tô com saudade de todo mundo. Tem todo mundo que visita o ateliê. Qualquer dia eu vou fazer uma aula pra todo mundo. Uma demonstração de produto. E vou chamar uma galera aqui, pra todo mundo viver a demonstração. Fazer uma caixa comigo. Vívia, beijos, beijos, minha amada. Bem, vou deixar a tampinha de lado. O que que ela lembra? O que que a Luísa lembra? Ela lembra de mim. É de mim? Tá no metálico, ó. Tá no metal. A parte de dentro, gente, eu peguei o papel lá da escarana e gráficas. Boa tarde, Olímpia. Dedo errado é ótimo. O que que seria um dedo errado? É um sexto dedo? Ela não foi esse por aqui. Que isso, Luísa? Olha, eu peguei esse papel lá do escarana e gráficas de bolinha. E forrei toda a parte interna, tá? Isso aqui seria uma caixa de pulseira, uma caixa de beijos. Eu já vou enfeitar bem, tá? Por dentro, por fora. E forrei também aqui. Eu vou forrar isso tudinho, já já. Enfeitar aqui. Compartilhe. E vou fazer o meu chevron. Ah! Depois me mostra aquele outro chevron que você tem. Ah! Vânia tem dois tipos de chevron, tá, gente? Tipo, bem de poucos. Ela tem dois tipos. Vamos, Luísa. Vai ter lá na sua casa, lá. Ah, eu tô doida pra ir pra São Paulo, gente. Ah, que bom! Rosana Trivelato. Obrigada, meu amor. Eu que adoro ver vocês por aqui. Eu fico torcendo pra chegar lá sexta-feira. Deixa eu soltar. Eu passei a Stacy o Fix, tá? Então ele fica todo grudando. Deixa eu soltar um pouquinho. Olha como é que ele fica, ó. Olha aqui, ó. Que abusou. Ah, bom humor é tudo. Tudo, tudo, tudo. A gente pode estar até infeliz. Com o meu problema, Jussara. Mas a gente tem que rir. Tânia Nascimento, boa tarde, meu amor. Que bom! E hoje só tem gente bonita. Eu tenho que caprichar. Passar mais batom. Vem aqui. Sempre tem bolo. Ele é nisso. Olha, eu tô esperando. Eu tô esperando ir pra São Paulo, lá na Mega. Ou pra casa de alguém. Não sei quem vai ser. Alguém vai oferecer uma casa e eu vou. Não tira uma roupa, que eu quero estudar um outro. Quero. Bota a roupa. Tenta soltar só um pouquinho pra você. Tá acontecendo aqui. Ó, esse daqui é o outro Chevron. Tá, tá faltando um lixinho. Esse é o outro Chevron que a gente tem. Porque senão a gente vai ter que pegar um outro. Se tiver... Eu entendi. É. Esse aqui é o STE 317. Esse é pra vocês fazerem assim, de lado. Ou pra porta controle. Ele é bem bacana. Aqui vem a Stencil Fix. Tá, tem Stencil Fix aqui. Tem aí? Procurou? Pra começar a bater. Ele tá solto ou tem que pegar outro? Vai ter que pegar. Angélica, também quero ir pra casa de alguém lá na Mega. Vamos junto. Não, não vai tomar esse aqui não. Eu vou pegar outro. Tá bom. Então, gente. Olha só. Eu hoje vou usar esse aqui. STM 586. Tá? Que tem esse Paris aqui. Esse é como? Tã, chegou Tã. Que bom. Você fez um kit bebê. Eu adoro fazer kit bebê. Adoro. Um monte de pecinha, né? Oi, Anete. Boa tarde. Vou usar esse por dentro, tá? Que vai ser o STX 200. A pessoa. STX 200. Coisas que acontecem. Coisas que acontecem. É, né? Cheguei tarde. Foi tomar vacina, ganhou uma baita injeção, que ganhou até caroço. Meu Deus, bota gelo. Tã. Taca gelo. Bem, vamos começar. Vou colocar aqui. Eu passo o STX fixo, não posso usar depois. Não, porque grudou no dedo. Vou pegar aqui o... Fita crepe. Boa tarde. Sorriso é pra você, amor. Oiê. Boa tarde. Quem é? Ela tá escondida. Ela tá debaixo da mesa. Que ela não pode aparecer, gente. Eu não deixo. Sai daqui. Gente, eu tô mesmo. É que tem a mesa aqui embaixo. Ela passa por baixo pra não passar aqui. O que tem isso? A Anete tá te mandando boa tarde. A Anete, a gente já riu tanto. A gente teve aula aqui. Meninas, venham pra aula presencial nas sextas-feiras de 10h30 às 13h30 em Copacabana. 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 As aulas são as quartas e quintas de duas às cinco e meia. Tem o canal Crisartes, artesanato lá no YouTube. Se inscrevam. Então, com todas as aulas estão lá. Eu vou entrar daqui a pouco com uma parte de dicas lá no YouTube que vai ser bem bacana. Dicas de material. Oi, Nildinhas e Nelly. E tem a fanpage. Aliás, tem duas fanpages. A fanpage Crisartes no Facebook e a Vânia Lopes. Tem o Ateliê Vânia Lopes. É a página onde vocês vão ver os materiais. Outra coisa. Eu estou com cinco mil alunos, cinco mil pessoas lá no Facebook, tá? Só que a grande maioria a gente não conhece. Então, me peçam no Messenger, lá no privado, solicitação de amizade. Pra eu poder tirar algumas pessoas e entrar com realmente quem gostaria de aprender alguma coisa. Tá, meus amores? Vamos fazer bagunça agora. Bem, vou começar com o Chevron. Essa é a live de sexta. Desculpa, tia. Tá, vamos começar. Ah, Rochelante, você pode fazer a aula online. Eu estou acabando as aulas de pacotão online. As caixas estão belíssimas, modéstia à parte. Já, já. Daqui a pouco eu estou postando as aulas, tá? Obrigada, Angélica. Está aí o WhatsApp da Vânia. Obrigada, Angélica. Bem, vamos lá pegar o pretinho. Olha, eu vou usar o pretinho básico e vou colocar em toda a volta. O grande barato hoje vai ser a tampa, tá? Então, meninas, vamos começar a bater com o pretinho. Deixa eu pegar um pouquinho desse preto e colocar num prato. Ah, e outra coisa que eu esqueci de falar com vocês. Gente, o diferencial dos nossos pacotões, quem está aí, os alunos que estão aí, a gente, além de ter as quatro aulas com cada caixa, com mais ou menos de 10 a 12 técnicas, não é uma caixa que tem duas, três técnicas. Vocês ainda têm direito à aula bônus. A aula bônus é uma aula também diferenciada e o foco é pintura em extensio. Essa aula bônus. Então, vocês têm direito a cinco aulas no total. Então, vamos dar uma olhadinha. Lá sempre no Ateliê Vânia Lopes estão postados, inclusive, os pacotões anteriores. Oi, Djalma. Boa tarde. Viva uma das minhas alunas aí do pacotão, tá? Vou abaixar. Tchau, meninas. Tchau, mãe. Vou abaixar aqui um pouquinho, tá? Mas eu ainda consigo ler comentários. Gente, se a imagem estiver ruim, vocês me digam. Hoje eu caprichei na iluminação, estou com um spot aqui. Estou me achando, tá? Gente, esse aqui, o que eu faço? Normalmente, eu dou uma batidinha e depois eu aliso. É o que eu vou fazer agora, tá? Vou bater, bater, bater. Eu hidratei o pincel, sim. Oi, Rose. Rose, chegou! Sempre segurem. Eu vou bater a frente e o lado da caixa. O resto, depois, eu acerto e faço bonitinho, tá? Tem que segurar muito. Pouca tinta. Deixa eu dar uma hidratadinha. Pegando minha toalha. E hoje eu estou abusada, eu não botei nem a vental. Olha, a pessoa se achando que ia sujar a roupa toda. Ela está querendo se sujar. Oi, Miriam. Quase que esgoelei agora, botando o avental. A pessoa se suicida no meio da live. Como se suicida? Ai, gente, o nó estava tão apertado que eu quase fui esgoelada. Ao vivo. A pessoa esgoelada ao vivo. Rose, minha bonequinha. O que é que eu falo? Gente, as aulas de live têm que ser umas caixas simples, né? As aulas que são de pacotão, já são as aulas... Eu vou mostrar algumas, tá? Essas daqui, ó. Vou mostrar rapidinho as aulas que foram dos pacotões passados. Ó, essa aqui foi uma, tá? Foi pacotão passado. Vou mostrar rapidinho. As próximas, eu vou fazer a mesma coisa, vou mostrar pra vocês. Mostra o acabamento interno, mostra a execução dela toda. Essas foram... Só vou mostrar duas pra ser rapidinho, né? Então, são caixas um pouquinho mais elaboradas do que as lives. Tá? São quatro caixas mais aula bônus. Então, é um monte de coisa. Um monte. Depois eu faço prova. Pra ver se vocês passaram ou se vocês entenderam. Isso aí, tá indo, tá indo. Vou fazer só... Eu ia falar, mas fiquei sem graça. O que você ia falar, né? Desconto. Do avental. Ah, do avental? Podia falar. Imagina, com o borrão aqui verde. Pior foi colocar o avental. Mas eu me autodegolei aqui. Quando se degolar em live? O negócio tava apertado. O pescoço tava mais gordo? A cabeça cresceu. Cabeça cresceu. O que é pior? Vou botar um pouco de stencil fixe aqui depois. Eu vou te dar... Daqui a pouquinho. Vou trazer aqui só essa frente. Tá. Ah, vou baixar agora, Jussara. Ó. Tá bom assim? Porque às vezes eu não consigo ler o comentário. Por isso que às vezes eu deixo metade e metade. Agora dá pra ver, tá bom? Tá. Vou botar um funk. Som bem alto. Gente, eu tô quieta. Ela tá me provocando pra eu rir. Eu não, tô quietíssima hoje. Hoje eu cheguei aqui tão quieta. Só que não, né? É esquecer. Deixa eu olhar. Ah, tá bonita. Aquela pessoa que se acha. Ó, tá bonito. É lindo. Esse é muito bonito mesmo, gente. Não, amor. Estava bom? Estava falando pra ela. Pode deixar a câmera, tá? Quero deixar a luz, né? Deixa eu ver. Já, ó. É. Ó, tipo. Esse aqui fica bonito em porta controle. Tá? Eu vou bater ele todinho. Por baixo tem um metal. Daqui a pouco vocês vão dar uma olhada. O que que é uma PVA em cima da metal. Qual é o efeito que dá. Hoje vai ter muita enfeitezinha. Essa caixa é uma caixa bacana pra vocês fazerem pra uma menina de 15 anos. Pra uma festa, pra uma festinha, pra uma adolescente. Pra sair um pouquinho do rosa. Então, eu resolvi fazer uma coisinha diferente. Compartilhem pra vocês verem mais tarde. Luísa. Acho que a imagem tá boa. É excelente. A gente tá aqui com dois computadores. Dá pra ver bem, né, Vânia? Tá bonitinho. Tá bonitinho. Sempre com o dedinho, ó. Perto da onde vocês vão fazer. Porque como ele levanta. Ele levanta, né? Eu vou fazer só os dois lados. Pra gente começar a enfeitar. Porque vai ter muito enfeitezinho aqui hoje. Então, depois, eu vou tirar. Vou bater mais perfeitinho. Porque senão a gente vai passar muito tempo batendo esse zig-zag, esse chevron. O nome dessa estampa é chevron. Porque era aquele tipo de tecido que se usava nos Estados Unidos. E aí o nome era chevron. Oi, Djalma Baltazar. Boa tarde. Só tem gente bonita hoje aí. A Djalma vai lá. Vamos bater. A Djalma vai na região dos lagos. É? Ela faz uns negocinhos, né? Nesse que eu procurou dela. Gostosa dela. A região dos lagos eu já tô indo com a minha prancha. Acho que suspiro, né? Acho que são suspiro. Então eu vou com a minha prancha de surf pra lá. A região dos lagos tô indo. Oi, Ká. Vou batendo, 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 batendo. Depois eu vou dar uma olhadinha. Gente, na primeira talvez não fique o chevron direitinho. Mas aí depois eu sempre faço. Depois eu dou uma caprichada e mostro na foto, tá? Eu vou lendo. Beatriz Figueiredo disse... Boa tarde, lindona. Você é tão simpática. Gostei de te assistir. Ah, que linda, gente. Ah, tem que mandar beijo pra ela. Beijo, beijo. Eu sou uma simpatia. Minha mãe diz. Só não queira me ver brava. Ai, meu Deus. É que horas você fica brava pra eu ir com o amor. Ai, eu fico brava quando eu fico sem estêncil. Ai. Eu fico brava quando eu fico sem guardanapo. Ai, me dá um negócio. Gente, chegou um monte de estêncil novo aqui na Havana e eu fiquei doida. Ela é de BH, Beatriz Figueiredo. Ai, adoro. A minha cunhada é de UBA. Eu passei o carnaval na Leopoldina que me enlouquecia. Adorei. Adoro Minas. Adoro Belo Horizonte. Aliás, o que eu não adoro? Adoro viajar, gente. Você não adora quando foco extencil. Olha que fofo, gente. Olha como ele é fofo. Tá ficando, né? Vou dar uma secada. Hoje eu tô tão abusada. A Tereza Araújo, se tiver... Olha o secador Tereza. Mércia! Quanto tempo! Oi, Mércia. Nossa, Mércia. Você não tem entrado nas minhas lives? Por quê? Mércia. Tânia Furlanes. Boa tarde, minha linda. Vê depois suas rosas maravilhosas. Flores lindas, Tânia. Ah! É a filha da Djalma que faz o suspiro que não chegou até a mim, tá, Djalma? Gente, suspiro com café, Djalma. Eu só suspirei mesmo. Oi, Michel. Michel Escarani, gente. Adicione ele aí. Ele é um gato. Ele que vende esses papéis que eu uso na parte interna. Todos. Beatriz Figueiredo. Boa tarde, minha linda. Amo a Bete Pubell. Amamos. Beijos, beijos. Valeu, Lula. Sua cunhada é de Ubar, de Ubar. Ubar, lá de Minas. Olímpia, Tânia Furlanes. E eu passei um carnaval heliopoldina que eu amei. Não, Djalma. Vamos continuar. Posso responder, Djalma? Não, não vou deixar. Djalma. Eu quero suspiros. Não é ela que é, não. Não, a Eranice encomendou pra mim também. Quer dizer, ela encomendou pra ela e ia me dar. Mas teve um problema no Rio de Janeiro, eu não fui buscar. Isso faz um tempinho. Tcham. Verdade. Pode ver com a Eranice. A gente vem aqui de novo. É uma graça isso, né, gente? Mas tem que acertar bem bonitinho. Mas muito bonitinho. E depois eu vou acertar fofinho. Não, o negócio tudo é moderno aqui. Vou fazer só. Elane Prado compartilhando, meu amor. Mas fica por aqui. É de nada. Vou ter que ir ali. Não foi na Rio Artes. Límpia Marra. Também não. Festa com a Mércia. A festa com a Mércia. Ah, é? É porque você já mora no nosso coração. A Mércia tem que vir pra cá. A Mércia aparece só de vez em quando, Olimpia. Olimpia, você já ganhou muitos troféus, tá? Ih, Olimpia tá na live. Minha mãe também era. Tenho família lá. Ih, Anete. Então vamos provar, Anete. Ela tá batendo com a cabeça aqui, gente. Abafa. Pessoa quando bate com a cabeça na sexta. Gente, a Rosemara está dando aula e está na live. Só que a Rosemara não é aula de artesanato. É uma história. Em sala de aula, olhando isso lá. Que fofa, gente. Eu amo esses meninos, gente. Ela tá dando aula de história e tá vendo a live. Não é história, Rosemara? É português. Não, é história. Liga portuguesa. Sei lá. Ela dá aula de tanta coisa. Oi, coelhinha. Já recebo. Coelhinha? Não é uma boletinha? Coelhinha? Ah, porque foi na Páscoa. Eu me vesti de coelhinha. Ah, é verdade. Gente, é muito assunto. Vou ficar séria, hein? Bem. E ó, gente, que esse óculos desse com a câmera virada pra baixo, eu não tô enxergando os comentários. Vai ser bom. Vou responder. Solange, respondendo a Olímpia. Vou mudar tudo. De nada disso. Eu me encontro com a Djalma na Rio Arte. Ah, você tá conversando. Vocês tão conversando na minha live? É isso mesmo? Tá. Tá furgonhoso. Essa caixa de biju, agora voltou pra você. Essa caixa é o seguinte, gente. Essa caixa tanto serve pra uma caixa de chá, com uma caixa de relógio, uma caixa de pulseiras. Ele é uma caixa, ó, que tem divisórias. Mas eu tô fazendo um presentinho pra uma menina de 15 anos. Vai conseguir ir pra mim. Tem sapatinho, olha, gente, tem florzinha. Hoje é babado, tá? Hoje é uma caixa muito, muito rica. A Olímpia deprimiu. Ela disse que vai sumir também. Olímpia, eu vou ali te apanhar. Olímpia, eu tô te esperando só o convite pra gente ir pra tua casa. Vocês vão me receber, vão fazer bolo, tem um monte de receita. Feijão tropeiro. Eu hidratei um pouco o pincel, tá? Me não levar isso a sério, pelo amor de Deus. Eu hidratei um pouco o pincel, que ele tava seco, por causa do ar-condicionado. Se ela rir, a gente joga num copo, num nome disso, numa água. Diná, minha amiga. Gente, elas tão falando. É, não é só. Fala. Vão batendo, gente. Não, não é, não. Olha que bonitinho que vai entrar. Olha que paris lindo, gente. Olha esse paris que vai entrar aqui. Tá de cabeça pra baixo, mas ele é muito bonitinho. Vou bater esse lado, e vou bater o lado do lado, e o resto depois eu faço bonitinho, tá? Só pra gente não perder tempo, porque tem muita coisa pra ensinar hoje. Essa caixa vai ser esse vermelho aqui, esse metal aqui, ó, com metal, e preto com branco. e depois eu assisto. Fique com Deus. Beijos, minha amada. Beijos, beijos. compartilhem aí, tá? Compartilhem nos grupos. Beatriz Figueiredo, então. Deixa eu ver. Quando voltar, Mércia pede a ela pra me avisar. Vou lá te conhecer. Gente, vem aqui me conhecer. Aqui, ó, esse ateliê é na Vila da Penha, tá? E o meu é em Copacabana. Esse chevron, vamos fazer o seguinte, é sem pouca tinta, tá? A gente dá uma puxadinha na tinta preta, olha. Eu coloquei aqui com um pouquinho no palito, coloquei a tinta preta, retiro o excesso. Meu pincel está hidratado na água, não pode ser pincel seco. E aí, vou batendo. Por que que eu tô batendo? Porque eu quero depositar a tinta, eu não quero pouca tinta. Eu quero uma tinta numa quantidade maior. Podia tá fazendo isso daqui? Podia, só que ia ficar arriscadinho. E o meu momento agora é de depositar tinta. Palmeira Rosa, que bom te ver por aqui, meu amor. Boa tarde, quero te ver toda sexta-feira. Direto de Rio das Ostras, Palmeirinha. Saudade de você, meu amor. Eu tô preparando as aulas do pacotão online, tão acabando. Já, já, eu vou postar pra vocês. tem técnicas exclusivas. Eu sempre tô inventando umas coisas diferentes, gente. E eu pesquiso muito, eu pesquiso muito o artesanato de outros países pra levar pra vocês umas técnicas diferentes. diferentes. Eu espero que vocês gostem. Tem muita técnica diferente vindo aí. Então, a gente vai batendo, vai batendo. Eu já casei o estêncil, porque esse estêncil é um estêncil mais de friso, menor. A gente sempre tem que encaixar na estampa de baixo. Podia ser, olha, fica muito bonito vocês colocarem um tom abaixo, por exemplo, um rosa claro por baixo e esse chevron, esse zigue-zague, num rosa um pouquinho mais escuro. Eu quis botar preto e branco porque eu queria uma coisa mais moderna. Tá? Vamos dar uma olhadinha. Tan, 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 tan. Olha, olha que bacana, tá? Olha como tá ficando bonito. já, já. Ai, que brilho, hein? E tem esse metal por baixo. Eu não sei se dá pra ver bem o metal, mas, ó. Ao vivo dá. Tem esse metal aqui embaixo. Vamos ver se precisa. Eu podia encaixar aqui, ó, esse risquinho que tá faltando, mas como eu vou entrar com uma passamanaria aqui, ou com uma pedraria, eu não vou fazer. Eu vou fazer o lado. morrendo de saudade de você, Palmeira. Palmeira é daquelas almas maravilhosas que vale a pena a gente ter dentro da sala de aula. Espero que já tenha voltado da aula, Palmeira. Rochelani, tá lindo? Que bom. Vou fazer esse lado. A gente sempre casa, tá? Dá uma casada no chevron pra não ficar torto. Então, convém que a gente dê uma olhada pro do lado que não tem nada mais feio do que você fazer uma listra de um lado e do outro lado não casar. Isso é muito feio. Uma roupa listrada. Tem aquele bolso listrado que é pra cá em diagonal e o outro é horizontal. Você até me lembrou que eu tenho que dar café. Coisa linda. Eu tenho vontade de se ter café. Pois é, ela esqueceu de mim hoje, gente. Oi, Liane. Boa tarde, minha linda. Quem me deu o barco? Silveira? Deixa eu ver. Suzana, Fátima, Laceda, Dinah de Souza. É muito feio quando um tá casado, gente. Ó, vocês tão reparando que eu tô segurando perto? se eu colocar a mão aqui atrás, isso aqui levanta. Vou bater rapidinho os dois lados só. Depois eu bato o resto bonitinho em casa. Só pra gente... A gente vai usar muita técnica em cima hoje. Muita coisinha diferente que eu quero ensinar pra vocês. são técnicas hoje de encaixe. Encaixe de pintura, encaixe de moldura, tem ali. E outra coisa, lá no Crisate, ateliê em Copacabana, eu vendo madeira, tá? Uma quantidade enorme de madeiras diferenciadas, tá? Que eu gosto de caixas diferentes. Semana passada eu fiz um porta-copos, não sei se vocês todas viram, e aqui a Vani vende as rendas de biscuit, os estenses, os pincéis. Hoje eu vou usar esse pincel bem macio que é pincel pra verniz. E vamos batendo. Compartilhem. Olha, eu quero hoje lotar essa sala. Lotar. Quero bastante gente vendo. Compartilhando nos grupos, vamos lá no grupo, chama as meninas. Ó, agora eu dou aquele casado direitinho aqui do lado. Esse extenso, gente, ele pode ir pra parede? Pode ir pra parede sim. Mesmo sendo fininho, como é que faz? Fita crepe, a gente pega esse rolinho aqui de acabamento, esse rolinho aqui na Vani, ó, da Arte Pigmeu, tem um menorzinho, tá? Que tem os refis. Pra parede, como é que é feito? Prende com estêncil fix, coloca na parede, pega muito pouca tinta, retira bastante no prato e vai pra lá e vai pra cá na parede. Muita tinta na parede dá errado, tá, gente? Aqui, no caso, como a gente tá depositando, a gente coloca um pouquinho mais de tinta. Na parede não pode. Fica uma caquinha só. Depois vocês vão ter que pegar lá a... Olha, viu, ó? Gente, casamento perfeito. A parte de baixo eu não tô ligando muito, ó, tá vendo? E vem pra cá. Eu não tô ligando muito porque eu vou ficar uma passamanaria como eu falei com vocês, tá? Vou colocar aqui, eu vou dar uma casada aqui em cima, não vai ter uma outra casada. Tá todo mundo almoçando? Tá todo mundo almoçando e me vendo ou eu tô dormindo? Acorda aí. Compartilha e acorda. Gente, se não for minha amiga, me chama lá no Messenger. Porque eu tô com cinco, gente, eu não sei quem são os cinco mil amigos que eu tenho no Facebook, juro por Deus. Outro dia eu fui ver, tinha até uma... Pode, eu botei o café. Tinha uma casa que era uma casa que vendia palhaços. Eu falei assim, gente, eu sou amiga de um quê? De um palhaço? Eu? Era a minha casa? Gente do céu, é cada amigo assim. Não, e se você colocar no Facebook, oi, me dá um oi quem me conhece. Aí sobra o quê? Trinta pessoas. É. Trinta pessoas te dão um oi. Deixa eu ver se tá direitinho. Não, tem que subir aqui um pouquinho. Deixa eu subir. Deixa eu virar pra cá. Porque essa coisa que vira pra cá, vira pra lá, não encaixa direito, né, gente? Esse aqui tá torto, esse aqui tá pra cá. Pronto. Pronto. A gente pega um café, fé, dá uma olhada. Oi, Ana Paula, Elizabeth, boa tarde, meus amores. é bom pra pintar com a chuva, né, gente? Graças a Deus, eu não aguentava mais chuva. Meu sinal lá da internet tava uma droga, e eu limpando casa, vou hidratar um pouquinho, olha. Eu hidrato, ó, passei na água, venho no meu pano, tá? retiro muito, tá? É úmido, não é empaçocado de água, de água, tá? É uma coisa assim, hidratada. Oi, Bernadette. Boa tarde, meu anjinho. Venho aqui agora, com preto de novo, olha, viu que já deu uma ressecada? É o ar-condicionado. Aquela pessoa que faz, eu te perguntei. Tá ressecando, meu, porque a Dudu ressecada. Daqui, né? É. Daqui, porque a gata gelada, é só um. Vou comer, gente, pão doce. Gente, ela tá comendo pão doce. Eu vivo na dieta, eu comi batata doce, com cenourinha cozida, e ela tá comendo pão doce, com coca-cola. Isso é uma maldade, a pessoa. E é magrinha, viu? Tô até gordinha. Tá muito gordinha. Nossa senhora, uma obesa mórbida. Come de um tudo, gente. Famosa. Gente, isso aqui também fica muito bonito, vocês fazerem um porta-copos, só a parte de trás, fazer todo o chevron, e na parte da frente, vocês fizerem uma flor, uma estampinha de cozinha, de cactos, umas coisas assim diferentes. Tô quase acabando, porque eu tô doida pra enfeitar a tampa. Já quero ir pra flor. o que é o nome? Liodete Caetano. Boa tarde, meu amor. Você é dona da Litoarte, Liodete? Diamire Polone. Que nome lindo. Ah, vai ficar lindo. Daqui a pouco vocês vão ver, no final fica bonito. Vai ser um cor de bordô, que é essa cor aqui, com preto e branco. Hoje eu fiz que fazer uma caixa com cara de moderna, assim, mais modernora, pra sair, pra sair um pouco dessa coisa rosinha. E é uma caixa pra uma moça assim, pra uma debutante. Quando ela começa a cantar, meu amor, ninguém merece. Ela cantane. Olha como vai ficar bonita. Vou cantar por boletinha. Não faz isso. pelo amor do Santo Cristo. Mas todo mundo sai da lágrima. Eu vos imploro. Viu, gente? Então tem, ó, um brilho, tá? E o fosco, da tinta fosca, por cima. Só vou fazer dois lados, vou continuar aqui mais um pouquinho, pra ir pra tampa, que é o meu objetivo. Eu acho que eu consigo passar sem ninguém me ver. Só se tu não comer pão doce. Aí tu passa sem ninguém te perceber. Não é não, Lulu. Ela, ela não treca no banheiro, Lulu. Ela disse que é maldade fazer isso com você. Olha, só o pessoal, só o que é maldade. Não é nada. Eu também acho. Eu também acho. Só não posso contar pra elas que ela comprou um bolo hoje pra aula presencial, que era de recheio de chocolate. No final, eu tava passando o dedo pra comer a calma. Ah, você, né? Escondido. Eu. Eu, enquanto pessoa, indivíduo. Viva. A gente comeu o bolo todo, gente, na aula. Mas a gente deu a aula, tá? Aliás, essa é uma... Sei não, eu acho que foi a aula... Mais tarde eu vou postar as aulas. Foi a aula de culinária. Eu não aguento isso, gente. Ai, meu joelho. Tá velha. Ela tá rindo, gente, pra estar passando por baixo da mesa. Cadê a Rio, Thelma? Thelminha. Pois é, Thelminha tá faltosa. Alguém chama a Thelminha. Já saiu todo mundo, né? Angélica, Olímpia. Olímpia diz que ia ali e já voltava. Eu sei onde ela foi. Vou entrar bem na onde ela foi agora. Bem, gente, casei aqui do lado a estampinha e tá acabando. Vânia é louca de maldade. É maldade, sim. É muita maldade. O que ela come, gente? Horrores. Só come doce e pizza e eu trago uma perinha. Ela tá com fama de... de golosinho. De golosinho. A nega tinha que ver a sua live. Que eu tiro você do... Do plume. Tava tirando, né? Você já tava ficando gordinha. Que maldade, meu Deus do céu. A Angélica voltou. Mentira que eu levei todos os alunos presenciais pra dieta. De lá e a iracema. Levou mesmo. Tá todo mundo na dieta. Só eu e o Chico que tamo comendo tudo. Tudo. E eu, no final, comendo paçoquinha. A Angélica tava estendendo roupa. Larga a roupa e volto pra live, Angélica. Gente, então vamos lá. Deixa eu pegar duas cores aqui. Eu tô fazendo preto e branco. Você tá só dela saindo, mas não tem problema. É porque acabou a caixa. Tá. Deixa eu secar um pouquinho pra eu dar umas ideias aqui. Deixa eu botar aqui mais ou menos pra gente ver. Ó. Rapidinho. Deixa eu mostrar aqui. Oi, Tereza! Meu amor! Oi, Tereza! Olha quem tá aqui. Ó! Secador Tereza, soprador Tereza. Olha aqui. Hoje eu tô muito fina, ó. A Olímpia tava... Cadê o barulho? Não tem. A Olímpia tava aí o tempo todo. Gente, deixa eu mostrar um pouquinho uma composição que fica bem bacana. Vou levantar rápido. Ai, meu Deus. Quando levanta é um problema. Não, Angélica, não pode. Não pode. Ela disse que foi lavar roupa porque senão o marido vai trabalhar pra lá. Não pode, porque aí você perde o marido. Olha que composições bonitas pro chevron. Deixa eu levantar um pouquinho. Isso. Eu tô fazendo preto e branco, gente. Vai ver que tem professor aqui em cima, né? Até estiquei a nossa chapinha, a franja. Olha, tô me achando hoje. Olha só. Gente, olha que coisa rica vocês fazerem o chevron, ó. Esse é o rosa antigo, claro, e esse rosa bombom. Olha que bonita essa composição. Olha outra composição. Eu tô dando algumas composições. Olha aqui, o beige cac e o castanho. Olha que coisa mais chique. Isso dá pra fazer, tá? Um tom mais claro e um tom mais escuro, tá? Oi, Francisco. Chico chegou. Então, eu só vou fazer esses dois lados, tá? Depois eu faço o resto pra mostrar pra vocês. Vamos pra tampa? A tampa, eu vou deixar aqui secando um pouquinho. Deixa eu ver se tá toda... Tá toda limpa? Tô? Super. Ah, vai ter que molhar. É isso de papel. Eu vou ver em cima de papel. Pode ser uma rola. É papel, né? É papel. Tudo é papel dentro. Elane, é o papel dos carangráficos. Michael Scherani. Michael, M-I-C-H-A-L. Tá? Ele faz as composições nos tamanhos que vocês querem. Eu só compro com ele. Bem, aqui na frente eu vou pegar um papel ofício e vou fazer isso daqui. Virei tudo. Que bom. Eu constato que eu... Bota aqui. Pode ir. aqui, gente. Eu vou pegar aqui e vou medir. Vou voltar aqui pra baixo, tá? É que você não bota bandejinha aqui, demora aqui. Aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu venho aqui com o papel ofício na minha tampa, tá? e vou cortar do mesmo tamanho da minha... Eu quero... Eu vou fazer aqui uma brincadeirinha, por isso que o meu foco hoje é a tampa, não é a parte de baixo da caixa. Eu vou ensinar uma coisinha pra vocês fazerem uma moldura sem ser com chipboard, com recorte a laser, tem uma... Um estilete? Tem. Hoje a gente vai usar hoje a gente vai usar essa moldura aqui, eu também vendo lá essa moldura, tá? Eu pintei de branquinho, tá? Eu vou pintar aqui no meio de chevron, tá? Francisco, essa aula é pra você, tá? Eu vou marcar aqui com o papel, vou recortar, já mediu o tamanho da minha caixa, desculpa, marquei aqui e vou cortar como se fosse um molde, tá? Como se fosse um molde, já fiz o molde da minha tampa na minha caixa e agora o que que eu faço? Eu venho com o lápis, tá tudo forradinho, depois eu vou forrar com fitinha de cetim e perolinha branca, tá? Oi, Edaíze, meu anjinho, Francisco, não sai daí, que essa aulinha foi pra você que me perguntou hoje. Eu venho aqui, marco aqui o meu centro, pego lá, peixe, não, pode deixar, vejo o centro no olhômetro, um dedo pra cá, um dedo pra lá, abaixo aqui um pouquinho, um dedo pra colar, tudo no olhômetro, eu sou muito no olhômetro, gente, se é bom ou é ruim, não sei, ó, vem aqui e vou marcando, eu quero isso daqui, ó, tá? Eu criei esse molde, esse molde, eu venho com a tesoura e vou cortar isso aqui, ó, corta bem bonitinho, bem direitinho, eu vou tirar essa parte daqui, e vou vazar, e ali sim, eu vou pintar de branco, deixa eu ver que é branquinho, de dois, hein? Tá, 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 entendi. Eu vou tirar essa parte daqui, vou prender com fita crepe e aqui vai ser o meu molde onde vai casar a estampa de baixo com a parte de cima. Eu fiz com estêncil, gente, mas isso aqui vocês podem fazer com guardanapo, com papel, aliás, também dêem uma olhada nos papéis da Litoarte que tem aqui, tem cada um mais lindo que o outro de floral, de dama antiga, lá no YouTube, no meu canal no YouTube, no Crisarte de artesanato que tem um pincelzinho, tem um baú bem bacana que eu fiz com hortências, tá? Minha prima, venho aqui. Oi, Lília, olha só, Lília, você tá sumindo. Oi, Sônia, Mariana, Bellini, Lília, tô com muita saudade de você, tá? Só vejo você postando foto linda, toda gata. Cadê a fita crepe? Tá aqui, achou. Venho aqui, dou aquela, dou uma dobradinha e vou prender todo mundo aqui, ó. Prender aqui, viu, Francisco? Vou prender aqui, eu vou pintar aqui com o nosso chevron, tá? Gente, compartilhem bastante que eu tô querendo fazer lá no pacotão, no próximo pacotão, eu vou sortear uma vaga na nossa aula de pacotão. Então, fiquem atentos às lives, toda sexta-feira eu tô aqui, faça chuva, faça sol, até no dia do dilúvio eu vim. aqui, prende bem bonitinho, tá? Ficou aqui assim, né? O que a gente vai fazer? Vai pegar aquele rolinho maravilhoso de acabamento, que é aquele mais compridinho, que eu já não sei onde que eu botei, variar um pouco. Foi só assim, gente. Aqui, eu tô em frente. Mas é assim, minha vida. A vida é assim. Aqui é branco? Isso aí, ó. Coloquei aqui o branco pétala. Essas tintas acrílicas da Julie, vejam a cartela. A cartela são cores que realmente eu não vejo no mercado. Tem uma cartela, por exemplo, de marrons, que tem quase dez tipos de marrons. Tem quase dez, doze tipos de pele. As cores são os nomes maravilhosos, né, Tereza? Açafrão, creme de milho, onde tem essa moldura? Lá comigo, na Crisartes. Tenho vários tipos de moldura. Posso fazer com papel mais grosso? Pode sim. E fixar com cola provisória, eu já não te digo não, Gaspar. Pode ser aquela fita dupla face, que é fita durex dupla face, de um lado é durex, do outro também. A gente usa muito pra arte francesa. Ó, venho aqui. Eu tô fazendo com chamequinhos, gente, com chamex. Vocês vão ver que vai dar certo, ó. Vem aqui. se eu quero uma moldurinha que depois eu vou colocar o chevron aqui. Então eu dou duas demãos aqui de branco e depois eu vou colocar minha moldurinha em cima. Eu já tô pensando em forrar ela com papel. Tá? Quem tá com saudade de mim, levanta a mão, só a Lília tá com saudade de mim. E de guia agora, até que enfim, né, Lília? Você não, amor, que você não parece. Ela falou, saudade de você, Mané Lopes. Acho bom, Dona Lília. Lília, olha só. Dona Lília Barros. Fala pra ela. Ela é muito ciumenta, gente. Olha só, vamos adivinhar, vamos brincar de adivinhação. Quem vai adivinhar o meu signo? Agora. Eu adivinho. Vamos ver. Quem é que sabe o signo da tia Cris? Posso falar? Não. E o dela? Quem sabe? Lília, você não vale. Você é amiga íntima. Eu quero que alguém saiba. O signo da Vânia não adianta ir no Facebook ver a data de nascimento. Eu tô no dia, canela. Uma pessoa, vai lá. Deslange, boa tarde, meu amor. Ih, Palmirinha. Arianna errou. Meu ascendente em Ares, tá? Errou, Palmirinha falou câncer. Cadê Palmiras? Palmiras entregando. Cadê Palmiras? Volta. Palmiras. Palmiras, eu tô doido que você entra nas aulas online. A Palmiras é um anjo. Palmiras, quando você vier no Rio, vem aqui. Vem aqui no Ateliê Vânia Lopes. É Irajá, na Vila da Penha, pertinho da sua filha. Ó, olha como é que eu tô fina. Escolpião. Escolpião é a fã. Escolpião é a fã. Escolpião é a fã. Escolpião é a fã. Você sabe? Pronto. Ah, não, gente. O meu ninguém adivinha. A Lulu. A Lulu também. Ah, gente, a menor graça disso. Sabe? Quer mais, hein? É, daqui a pouco. Ó, viu? Viu, Francisco? Eu tô fazendo aqui um molde. Pode ser uma cartolina, pode ser algo mais grosso. Eu tô fazendo com o chamex que eu tinha aqui, tá? Touro! Eu sou um touro pra trabalhar só. Carrego caixa até a morte, gente. Já trabalhei em feira. Feira não é mole, não. Quem trabalha em feirinha, gente, sabe que tem que ser um touro mesmo. O seu sagitário, não. Vocês estão acertando ascendente, estão acertando a lua, ascendente em áries e luz sagitária. Mas o signo, escorpião é a sorriso. igual o meu marido. Você tá frita, então. Isso aí, isso aí. Escorpião não é mole, não, hein? Não, ela dá paz, gente. Ela dá paz. Só não pode deixar assim. Meu ascendente é fácil. É bonzinho. Não, escorpião é bonzinho. Só tá só ali, puxão 30 vezes. Pensa o quê? Linha puxão 30 vezes. Tem toque. Ah, então, gente, olha aqui. Ah, Gislaine. Viu? Tô na terceira de mão, tá, gente? Tô gastando um pouco mais de tinta que eu tava com vermelho. Vamos lá, de novo. Eu tava com laca vermelho, olha aqui, olha que cor linda. E tava com esse brilhante aqui. Deixa eu abrir, gente, não dá pra ver. Não tem como ver o brilho disso sem abrir. Olha isso aqui, ó. Olha aí, dá pra ver? Deixa eu ver. Só fica paradinho um pouquinho. Sim, já adivinharam. Ai, já tô falando câncer, câncer, câncer. Ah, gente, vocês não têm a menor graça. Mas você perguntou, ai, eles já falaram os onze. Vocês foram no Facebook e viraram os onze mesmo. É, porque é demorado, hein? Já tem uma... Virgem. A minha casa do trabalho é virgem. A minha casa do trabalho é virgem. é virgem de trabalhar. Agora, vocês não sabem a data do nascimento. Eu sei. Eu sei o que. Era uma cafeteira? Não, não começa com essa história. Cadê a Suzane, hein? Suzane tá falando. Gente, deixa eu pegar. Cadê Nina? Cadê Nina? Gente, cadê o povo? Cadê? Cadê esse povo? O povo tá tudo dormindo no meu corpo. O povo tá tudo dormindo no meu corpo. Acorda. As alunas da tia tudo dormindo. Luisa Gomes. Escorpião. Tudo gentil. Luisa Gomes. É, Luisa. Menos Luisa. Menos. É o amor de pessoa da roupa do corpo. Mas quando tá brigando... Tira a roupa da outra pessoa. Rasga. Deixa a pessoa sair. A pergunta... Escorpião é ciumento? Imagina. Canceiro é ciumento? Ui, não, nem um pouco. Ai, gente, ó. Vamos ser... Dá pra ver, eu tô aqui falando. Nem abaixei, gente. Olha isso, ó. Deixa eu abrir um pouquinho, ó. Olha aqui como é que tá ficando. Olha aqui, ó. Aqui. A moldura está ficando. O que eu quero, tá? E vou entrar com o chevron aqui em cima. 15 de julho. Ah, Bernadette sabia que você era canceriana. Tudo bom adiante. Eu sei... Ai, TAM. Depois você me conta sobre o escorpião lá no privado. Não. Sem ela saber. Não. 4 de julho. Rose. Olha, dia 4 de julho tá chegando, gente. Deixa eu ver. Eu vou fazer um aulão. Ih. Gente, eu tô pensando... Eu tô pensando em fazer um esqueminha aqui na Vânia de fazer 5 técnicas demonstrativas e fazer uma caixa. Tô bolando isso, tá? Vai ser um preço simbólico e uma aula aqui pra encher. Tá, gente? Vai ser perto do meu aniversário. Hoje é o meu... Ah, Elane Prado, parabéns. Aniversário da Elane. É verdade. Eu dei parabéns pra Elane no Face. Eu não fui no Face hoje, gente. Parabéns, Elane. Parabéns, ei. Cadê o bolo? Eu tô boazinha, mas quando fica brava, eu sei, Elane. Eu sei. Gente, vamos mudar de assunto. Eu sei como é que é a vida. Lá, 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 lá. Gente, é só uma... Chegou alguém aí. Quando sou amiga, deixa eu ver quem é. Quando sou amiga... É verdade, Luísa. Só não pode pisar no seu carro. Como é que é? Ainda além de tudo isso, sou espanhola. Ah, espanhola. Minha família é portuguesa. Amor, escorpião é espanhola? Eu te visito de vez em quando. Agora, olha só, eu vou por cima. Ai, gente, eu rio alto. Eu não retiro. Pode rir, amor. Hoje é dia, sextou. É dia de rir. Aqui. Oi, chefeita. Se eu tivesse colocado o stencil fixo aqui, gente, eu podia vir com um rolinho e passar. No caso, eu não fiz isso. Eu vou vir com o meu pincel pituar. Tá? Tá. Oi, Shirley Aguirre. É francês esse sobrenome? Que lindo. Elane Tan. Ai, adoro corações. Ah, gente, vai ser muito, muito legal. Então, vamos pensando aí. Vamos pensando aí. Vai ser um dia de demonstração. E não é técnicazinha, não. Vamos dar uns marmorizados bem bacanas, amadeirados. Umas coisas diferentes. E uma caixa vocês vão fazer. Tá? Tô aqui elaborando. Aceito ideias. Vocês queiram aprender. Oi. Vai no privado dela. Ai, meu Deus. Eu acho que eu não durmo. Só até as 11, gente. Ó. Ai, eu vou ver aqui. Olha, muita calma nessa hora. Por quê? O meu pincel, ele tá úmido. Então, ele pode passar... Deixa eu virar aqui pra baixo. Ele pode passar pra... O chamequinho aqui, pro nosso... Nossa folha aqui de... Molde. De escritório e tal. Então, é onde eu vou. Bem perto da moldura. Viu, Francisco? Até porque depois eu vou colocar aqui em cima. Então, não vai aparecer se vazar um pouco. É verdade. Tá? Tá de forma bem. Tô batendo esse som. É o som do pinto. Que bonitinha. Tão sem os bonecos. Tão? Eu não tô sem boneco nenhum. Principalmente eu ando mandando só coração e florzinha que eu não sei o que aconteceu. Sumiram todos os meus bonecos. Fui roubada. Eu tinha florzinha, eu tinha cachorrinho, não sei o que que houve. Gente, o que aconteceu? Sumiram todos. Aí vocês... Ah, vocês não tão vendo que a tia manda assim. Uma flor... Um coraçãozinho bobo. Sumiram meus emotions todos? Não tinha que aguentar. Não aguentar. De tanta moça. Eu adoro um bonequinho, cachorro. Não adoro um cachorro, né? Que parece até uma coisa fina. Uma sexta-feira dizer que eu adoro um cachorro. Juntou com a corda toda, gente. Tô de calor. Quer que limita aí. Hoje é festa, Tão. Hoje é. Elane, vai ter bolo? Já fez o bolo? Estamos indo por aí. E eu tô indo. Eu adoro bolo com sorvete e Coca-Cola. Já virei café. Eu fiz... Altamira não dando atividade. Não dá uma aguinha. Altamira, boa tarde, meu amor. Chile. Aguirre é argentino, amada. Ah, tá. Que lindo. Que lindo. Bem bonito. Aliás, os argentinos... É de onde vem a nossa escola de pintura decorativa. Tem faculdade de pintura decorativa na Argentina. Eu tive o prazer de fazer alguns cursos na Argentina. Não sabia. Guia engraçado. Parecia francês. Parabéns pelo sobrenome, meu anjinho. Eu venho aqui. Rosimara voltou. Ela me regreia. Larga a aula, Rosimara. Volta pra mim. Vamos dar aquela olhada aqui. Olha aqui. Olha como tá ficando, gente. Dá pra ver? Dá. Tá lindo. É isso aqui que eu quero. Olha, tem bolo na Elaine. Vamos lá comer bolo. Ela convidou os turma que tá vendo aí. Que tá aí, ó. Aí eu quero festa. Eu quero festa. Toma, amor. Hoje é dia. Hoje vocês estão. Tá com a onda toda. Sempre. Estamos, Luísa. A gente nem ganhou na loteria, mas a gente tá. Toma aqui. Eu não vou botar ainda. Meu amor, a gente ri de qualquer coisa. O importante é rir. Olímpia voltou. Já estou me aprontando. Vamos embora, Olímpia. Pra onde? Eu vou com o Tapaué. Ela tá se aprontando e veio pra festa. Eu tô levando o Tapaué pra ir pra festa. Pra trazer bolo pra festa. Aquele saco plástico que vem dentro da bolsa. Quem nunca, gente, não mente pra mim. Eu não. Olha só. Alguém aqui vai dizer na live, ao vivo, que nunca levou um brigadeiro dentro da bolsa. Chegou espatifado dentro de casa. Vocês não mentam pra mim. A moda agora é levar no copinho de escantar, porque ele chega mais inteiro. Eu já tô indo, eu já saio com o Tapaué de casa. Tapaué é chique. Aquele pó de sorvete cafona. Enfeitado pelo artesanato, né, gente? A gente é chique. Esse óculos não tá bom, tô lendo. Algum comentário que vai baixar? Eu olho pra cá, olho pra lá. Faz a live, né? Não tô querendo falar live, não. A gente quer bater papo. Eu tô achando. Já dei aula hoje. Eu acho que tá cansativo, né? Nesse batidão. Nada. Adoro, gente. Adoro. Eu fico torcendo pra chegar sexta-feira. Olha, na quarta, eu começo a não dormir. Que aí eu começo a pensar assim, o que que eu vou fazer? Não. E acaba de decidir aqui, né, gente? Nada. Vocês não tem noção. Olha, eu juro por Deus. A única coisa que eu tinha decidido é que era vermelho e branco. Quando eu cheguei aqui era uma festa. Cadê o zigue-zague? Cadê o zigue-zague? Já vai ser preto com vermelho e branco. Vermelho, gente. Ela sofre, coitada. Ela tinha o cabelo todo louro. Agora tá branco. É, Lilia. Aí... Vou contar uma dali. Eu nunca só... Comi no caminho. Nunca chegue em casa com brigadeiro. A Luísa é esperta. E quando você tem uma prima que derruba o seu copinho, cai todo o docinho na frente da casa da festa. Né, Lilia Barb? Aí eu adoro comer coisa gelada do dia seguinte. Amassada. Aquela cara que era lindo. Aquele docinho, coitado. Ah, Dudu viajou pra Uruguai. Ai, que chique. Tia, agora vou... Ah, Olímpia. Quero ver ela agora dizer que vai sair pra buscar Dudu na escola. É, agora você não tem como sair da live. Não tem mais Dudu de álibi. Deixa eu ver. Dudu. Ai, eu vi. Ela disse que leva docinho por causa do Dudu. Olha, desculpa da Olímpia. Botou na conta do Dudu. Tadinho do Dudu. Vou contar pra ele. Vou ligar pra ele e dizer que botou na conta do Dudu. Que mentira, Olímpia. Você é tão feio, Olímpia. Achei que é o final. Botou na conta do Duduzinho. É, tô levando o brigadeiro pro Dudu. Eu sei. O brigadeiro chega e tá assim, ó. O papel tá junto com o brigadeiro. A pessoa bota pra dentro. Olha. Tô murchinha. Fica não, Olímpia. Fica aqui com a gente. Fode não. Tô de olho em você. A Luísa tá com saudade de mim. Falou pra mim mostrar. Eu vou botar gente. Eu vou botar gente atrás da Olímpia. Ai, que amor. Olha aqui. Ela não deixa. Luísa, eu não posso. Tô de cartigo. Cartigo é muito. Cartigo. Agora foi. Ah, agora eu peguei a mãe. Vira assim, ó. Peraí. Calma aí. Tá indo. O negócio tá indo. Quando a gente vai pra cá. O Rui. O Rui é quando. Ah, o Rui é quando muito doce. Meu amor, o Rui não é na hora. Eu não dei áfrica. É no dia seguinte. Abafa. Eu não posso nem falar que tem pepsomar. O remédio é pepsomar. Ah. Peraí. Agora vem aqui. Tá acabando. Tá acabando aqui. Isso aqui. Bem bonitinho. Isso é chique. Se chama Chevron. Isso aí. Boa tarde, Sônia Pereira. No meio dessa bagunça. Ela tá com boa tarde. Oi, boa tarde. Guarda o meu. Manda pro Sedex. Ah, Otan. O seu quando chegar. Se na mão já tá espatifado. Você imagina com o Sedex. Com plástico bolho. O brigadeiro. Não tem noção como é que vai chegar. Eu posso falar, gente. A Rosemara tá atrás da porta. Olha a boneca aqui. A Rosemara aqui, ó. É bem a Rosemara da Luz Pia. Rosemara, você tá dando aula, Rosemara? Olha, a Luísa tá reivindicando aí você. Só uma palinha. Vai, Ana Cristina. Dá aula. Cadê? Pra me amostrar. Não vou mostrar nada. Ela é ciumenta, gente. Ela me quer só pra ela. Eu só mostro o pessoal que faz aula no pacotão. Aliás, gente. Entre, solicitem a entrada de vocês lá no grupo Estêncio Pacotão Online. Onde tem todas as lives lá. Os projetos, é Projeto Estêncio Pacotão Online. Anotem aí. Projeto Estêncio Online. Já errei quatro vezes. Quer dizer o nome? Fala de novo. Senão nós vamos se inscrever, Gabi. Eu tenho que ir no banheiro. Se inscrevam lá. Pronto. Gente, lá tem todas as lives também, tá? Os produtos. Tá todo mundo querendo ir pra festa da Elayne. Ninguém tá mais na live. Tá só na festa da Elayne. Não tô gostando disso, não. Eu vou parar. A gente vai pra festa lá. Continuamos a live amanhã, gente. Não, para com isso. Vamos pra festa. Elayne, onde é que você mora, Elayne? Essas aulas da Lígia diferenciadas. Ah, gente. É um top da alegria. Tem que rir, gente. Tem que rir. A vida é pra ir. Imagina se a gente não vai se divertir. A gente pode estar cheio de conta pra pagar. Não pagou nem a caixa ainda, né? Pegou em consignação as ferragens com o Gabi. Aspaque. Vamos acreditar. Tô brincando, gente. É parceria. Tadinho. Fala aí. É o parceiro top dos tops. Top dos tops mesmo. Deixa eu ver como é que tá. Olha, o sofá. Ah, que lindo. Tá quase, tá. Não tem problema. Isso tudo vai entrar um sapatinho aqui. Um sapatinho. Vai entrar um sapatinho, gente. Só um pouquinho. Aqui, faltou um pouquinho. Leva, Sérgio. Olha, ela morre... Não, é pertinho, Elane. Morre assim, em São Paulo. Pronto. Ai, gente. Não vai chegar... Tá boa alegria da gente. Não vai chegar meu brigadeiro. Eu tava crente com o meu brigadeiro. Vamos ficar no suspiro da Djalma mesmo. Cadê o suspiro? Vamos ficar suspirando. A Djalma acho que já foi, a Angélica já foi, eu acho. Vamos suspirar. Eu não quero nem muito agora, não. Tá? Depois eu dou uma caprichada melhor em tudo, tá? Vamos lá. Já retirei. Já fiz chevron. Já caguei mão. Já fiz de um todo. Cadê a água? Cadê o café? Vai beber ou vai? Ou vai dar pra mim? Que pernilho. Moro em Assis, São Paulo. Longe? Longe de nada. Tem avião e tem ônibus. E tem o fofinho, que é o meu carro. A mão dele. Olha só, gente. Pá! Aqui. Olha só. Ó! Aí joga fora, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá dar isso. Aí... Apagou. Vai ser isso daqui. Tá? Depois eu vou fazer um sombreado aqui. Vou vir pra cá. Vou botar bolinha. Vou fazer fitinha. Olha como tá ficando... Vai ficar bonito. Já, já a gente vai dar uma enfeitada. Depois eu vou terminar. Ó! Acho que dá pra ver bem aqui, ó. Tá vendo? Ai, que lindo! É minha? Tá. Não, lógico que não. Tá. Já virou um corredor. Agora eu vou secar. Vamos pegar o verniz. Ó! Olha que sapatinho fofo, gente. A gente tá de branquinho e a gente tá de vermelho. É mesmo. Fica bacana. É... Pega o verniz. Pega aquele verniz brilhantezão. Muito brilho. Hoje eu quero muito brilho, gente. Oceane Ladelca. Boa tarde, meu anjinho. O grupo Projeto, lógico que ela falou tudo errado, né? Projeto... Fala de novo. Fala cinco vezes rápido. Fala, amiga. Projeto... Projeto extenso. S mudo. É porque... Projeto extenso pacotão online. Não é? Escreve aí, garota. Eu vou mandar o link. Não, manda pra gente. Ô, Elânia, eu quero tudo. A Daílze. Porque fica bonito. Eu tô sem tempo de... Tá ficando, gente. Olha o que a Luísa falou. Partiu, Luísa. Vem cá, faça brigadeiro de colher e docinho de noz. E ela faz mesmo. É uma ótima anfitriã. Vem cá, que eu abro, tia. Já, já foi. Esse pode ir. Pode ir pra lá. Essa é minha, não é minha. Vai fazer o outro no ar, não. O quê? Vai fazer o outro lado quando terminar. Não, não, não. Vou, vou, vou fazer. Quer queimar? Você quer bater o outro lado? Eu pensei, mas que... Não, depois eu acabo em casa, gente. Não, vai acabar aqui. Vou secar rapidinho. Até porque preto demora pra secar, né? E aí pode manchar. Deixa eu olhar aqui um pouquinho, enquanto eu seco. Eu acho que você tá querendo. É minha? Gente, vem buscar. Eu já falei, pode vir buscar. Mas tem que chegar as primeiras... As primeiras uma que chegarem. Não, peraí, gente, que eu vou lá ver o outro. Esse aí eu não encontrei. Peraí! Peraí, Tã, que ela vai jogar o link aí. Você já tá lá, Tã. Por isso que você não encontrou, Tã. Escreve aqui, escreve para as minhas. Eu vou botar, eu vou mandar, peraí. É... Gente, a gente tá rindo à toa. Porque enquanto a gente tá aqui pintando, eu virei esse balde de café ali no canto. Porque ela tá rindo assim, de nervoso. Poxa, tia, você sempre me entrega. Só tinha as forminhas. Deixa eu ver. É esse o nome mesmo. Era para o filho e meu cunhado. Tá, 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 tá. Não me lembre que a sogra da minha irmã fez mil olhos de sogra para eu entregar. Ai, eu adoro olhos de sogra. Você não trouxe um para mim, Rosemara? É isso mesmo? Ai, Rosemara, você... Vou te falar um negócio, Rosemara. Não tem condições. Não tem condições. Vou tirar nota de você. Você vai ficar reprovada. Ah, deixa eu contar uma coisinha para vocês, gente. É o verniz vitral teu daí? Aquele vermelhinho? Dá para mim? Já posso ver ele aqui? Não, não posso. Abaixa aí. Deixa eu abaixar aqui. Não, levo. Pronto, agora você pode ir. Olha, gente, tá vendo isso aqui, ó? Eu vou usar essa pedraria? Essa pedraria era toda prata. Eu peguei aqui o verniz vitral à base de álcool, aqui o vermelhinho. Eu vou mostrar para vocês. Eu queria vermelho, né? Pessoal, se esmogou o vermelho, acabou. Vou deixar aqui secando um pouquinho e já vou passar o verniz. Ah, chegou tanto. Aí eu peguei, o que eu fiz? Eu fui, pintei. Palitinho, tá aí? Pode ler esse. Não. Tá. Olha aqui, gente. Deixa eu mostrar aqui, ó. Esse vermelho. Vocês peguem, ó. Aqui. Vão pegar uma gotinha, tá? Deixa eu mostrar para vocês, ó. Você vai querer uma pedrinha também? Não, vou pegar aqui a minha pedrinha. Eu vou pintar uma de vermelho, porque eu quero que elas vejam bem de vermelho, ó. Eu tenho essa bolinha aqui que eu vou usar nas florzinhas aqui de hoje, tá? Aí eu não tenho vermelho. Eu cismei com vermelho, né? Porque artesão é assim. Foi o caso mesmo. Cismo, que foi o caso. Aí vocês veem aqui, ó. Essa aqui, como tem muito detalhe, então, o que que acontece? Eu pintei uma por uma. Deixa eu pegar uma outra brilhosa também. Deixa eu ver se eu tenho outra brilhosa. Tem outra brilhosa aqui. É esse grupo mesmo, Luísa, tá certo. Projeto. Ó. Vocês veem aqui, dá uma pintada. Dá para ver? Dá para ver. Ó. Eu venho aqui, eu quero vermelho. Aí eu vou e pinto. Esse aqui vai até aparecer melhor. Vai aparecer melhor. A base de álcool não tem como vocês terem alergia. O outro, olha aqui, ó. Eu só compro branco, ó. Quem faz aula de pacotão online já viu isso. Eu pinto da cor que eu quiser. Essa daqui, escorreu um pouco, não tem problema. Olha aqui, ó. Escorreu um pouco. Depois, amanhã, quando eu retirar toda essa parte daqui, ela sai, ó. Tudo isso depois vai sair. Esse aqui pode dar uma lavadinha, por favor. Aneuzi. Oxê, Elane, gostei da dica. Porque, às vezes, a gente quer um azul, quer um vermelho e não tem. Eu estou limpando, gente, a título aqui só para mostrar para vocês. Porque quando, no dia seguinte, está seco, tá? Quando está seco, essa parte que está aqui, que tingiu e foi para o plástico, fica no plástico. O que sai é a pedraria, a bolinha, tá? Então, pode ser a cor que vocês querem do verniz vitral desse aqui, ó. Vitral, a base de álcool aqui da Trucolos, tá, meninas? Tem todas as cores. Tem fumê, tem o marrom, vermelho, preto, azul, ouro. O orelhinho, tem o olho e tem cobre também. Então, olha que bonito, ó. Mas só está seco amanhã, viu? Então, aonde que eu quero chegar? Foi o que eu fiz. Eu queria uma bolinha grande e eu só tinha da pequenininha. Deixa eu mostrar. Eu só tinha dessa pequenininha aqui. O que você vai achar? Meu, o tapete verde, meu amor, eu acho a alma. Aqui, ó. Eu só tinha dessa pequenininha e eu queria da grande, tá? Aí eu pintei. Ou pintaram para mim, né? Diná, meu amor, obrigada. Foi Diná que pintou. Eu não tive tempo. É uma dicona, né? Isso é uma boa dica mesmo. Ó, vou agora passar, que já dei. Isso tudo para dar tempo de secar, tá? Porque o preto realmente, o preto ele demora. O preto com o branco, eu de repente, não sei, estou pensando. Eu acho que é com aquelas cores com sapatinho. Deixa eu ver aqui. Eu ia forrar com bolinha, mas eu acho que zigue chevron com bolinha. Fica uma confusão, né? Carnaval já passou. É, já foi. Acabou, meu dedo está preto, está manchando a tudo. Isso não dá, não dá certo. Fui ali, vi as aulas quase todas. Fui lá e vi as aulas quase todas. Foi no grupo? Já viu tudo, meu amor? O Límpia. Fui lá e vi as aulas quase todas. Gente, adiciona também lá no YouTube, gente. Já, já eu já vou começar umas aulas com dicas rápidas de produtos aqui da Turcolos. Que tem vários produtos que a maioria não sabe usar. Ou seja, dicas rápidas. Não são caixas. Então, adicione lá no YouTube. Crisartes com K tem um pincelzinho rosa. Tá? Vou deixar aqui secando um pouquinho. E agora, vou pra cá. Tá? Roubaram, roubaram, roubaram. Roubaram o quê, meu amor? Me conta aí o que roubaram. Porque eu já não entendi mais nada. Roubaram o quê, minha? Roubaram o quê? Rose, mais ela não fala lé com crê, né? É, os alunos estão deixando ela louca. Rose, olha, gente. Eu gosto de passar, tá? Esse pincel aqui com verniz acrílico. Eu não gosto muito de rolinho pra verniz. Tá pegando fogo? Por quê? Tá pegando fogo? Não. Não, o soprador, ele é mais... Ele sai fogo. Em vez de sair ar quente, é um fogo que sai um vapor. Ó, vem aqui, né? Todos os doces. Ah, bom. Roubaram todos os doces, a razão. A gente já comeu, Rose. Você demorou tanto pra entrar que comeu. Ah, gente, eu adoro o olho de sogra. Ah, roubaram, roubaram, roubaram os olhos de sogra que você fez. Meu Deus. Difícil de entender, né? É, porque três dias depois ela dá a resposta. Já também acontece muito pra lembrar. Aqui, gente. Deixa eu perguntar aqui as aulas. Aqui no Delicadezas Provençal. Deixa eu ver. Vamos fazer um encontro. Oi, Neuze. Tudo bom, meu amor? Eu tô sem tempo nenhum. Eu dou aula direto, direto, lá no Crisartes. Tenho works marcados. E dou aula aqui, aula online. Então, realmente, meu amor, mil perdoas, mas tô sem tempo nenhum. Vamos ver se lá pra frente a gente consegue. Porque eu tô direto aqui no Ateliê Evânia Lopes e no Crisartes. Fora esse projeto no YouTube. Ah, Luísa, que é o... Hum. E dou aula de restauro de imóveis lá em Copacabana, viu, meninas? São 56 técnicas feitas tudo em madeira. Regina Basta entrou, falou que ninguém fala com ela. Regina, meu amor! Eu falei com você na aula passada. Adoro a Regina. Desculpe, meu anjinho. Eu não tinha visto ela entrar, não. É que eu não tô conseguindo... A Luísa quer saber a referência do pincel. Espera. Esse aí. Esse. 660. Trins. Tem aqui. É o... 660. 660. É uma trincha macia. 3 quartos. 3 quartos. Ele é pelo macio. Tá, tá cozinhando aí. Passar bastante aqui o verniz. Eu vou fazer duas demãos de verniz aqui nele. Gente, não é fácil não. A gente artesã não tem tempo pra nada. Filho. Tá bem que eu não tenho marido, porque senão ele ia me matar. Tô sempre pintando. Ontem fico pintar até 2h15 da manhã. Ah, a Edna chegou. Deixa eu botar aqui pra secar e eu vou vir pra cá. Quem chegou? Nada, Fernandes, nada. Oi, Narinha, Edna. Sim, amor. Essa coisa já tá íntima. Já. Vem pra cá, deixa eu colocar aqui. Ui. Vem pra cá. Eu gosto de passar com pincel macio. Não rir, não. Se você viu. Tem. Aqui, ó. Parece o toque de seda também que ia ficar legal aí. Eu gosto desse verniz. O toque de seda também é legal. Mas esse daqui ele dá alto brilho. Ele também já tá com o brilho da metal, né? Deu certo. Ainda bem. Essa aqui é rapidinho embaixo. Essa trincha, olha, gente. Dá pra ver que não deixa uma marca? Não deixa uma marca. Hoje eu vou fazer em toda a volta, tá, gente? Só pra... Pra gente não perder muito tempo, porque eu quero enfeitar bastante ela hoje. O Zimar entre uma aula e outra, ela entra. Maria Pasquini, Vanessa Cabelli. Oi, Vanessa. Tá sumida, meu amor. Gente. Vou secar agora. Regina, todo mundo falou com você. Cadê Regina? Regina, abaixo de você tá se sentindo diferente. Então para tudo. Regina! Beijos, meu amor. Não, não pode. Hoje é sexta-feira. É dia das Cristinas e das Reginas. E das banhinhas. E das ralinhas. Você quer agora? Da Nessinha. É que pra mim, Regina, às vezes entra o retorno depois, meu anjinho. Aí os comentários acabam não vendo. Acho que não, Bernadette, não ando bem de saúde. Ah, meu amor. Mas faz artesanato que cora. Tudo cora. Passar aqui, vou aproveitar, ó. Já vou dar uma secada aqui, tá? Vocês entenderam o esqueminha? Bem, deixa eu botar aqui pra todo mundo ver. Aqui, ó. O que a gente tá fazendo aqui. Aí eu aproveito e leio o comentário. Obrigada, Edna. Ah, meu amor. Você perdeu o começo. Agora a gente tá na calma. Vocês descobriram até nosso signo. Já brincamos aqui. Já mostramos algumas caixas. Já fizemos bagunça. Vocês compartilham, gente. Compartilha. Mesmo quem tá aqui vendo, compartilha pra ver mais tarde, desde o comecinho. Porque nessa brincadeira a gente vai ensinando uma coisa ou outra, né? É das tânicas. Eu vou dar uma segunda de mão aqui, ó. A Olímpia tá perguntando... A Olímpia tá perguntando como é na... No YouTube, como é o nome, já curti, mas não lembro. Olímpia, é Cris Artes com K. E vai aparecer Cris Artes Artesanato. Tói em rosa e tem um pincel. Tá todas as lives. Eu vou começar, sem ser esse mês, o outro mês, com dicas rápidas. Vai ser umas diquinhas, assim... Não posso contar. Em vez de só... Eu tava na rua. Ah, depois você vê, meu amor. Eu tô quase surto. Aí depois eu vou pra tampa. Depois eu vou pra tampa. Tá. Assim, é bom. Então tá ótimo. Tá dando bem pra cá. Gente, olha. Eu dei uma de mão desse vermelho. Olha o brilho. Eu não vou dar a segunda, não. Eu vou começar a nossa enfeite. Tá? Tá aí a moldura? Tá com você a moldura? Tá bom. Tá bom. Tá, aí, ó. A meia acolhida. Ana Cristina, olha a roca. A Regina bate. O café, Vanessa. Eu já bebi um chico, já derrubei. Já fiz de um todo. Você não tá entendendo. Hoje ela tá aqui, tá, Vanessa. Hoje eu não tô pura, não. O café tá batizado hoje, Vanessa. Olha, gente... Antônia Pires, querida. Um beijo. Oi, Antônia. Boa tarde, minha riqueza. Tudo bom, Carmen Lúcia? Parabéns, Antônia, pelo belíssimo trabalho. Tenho te acompanhado também. Gente, olha aqui. Cola branca com aquela outra cola. Cadê aquela colinha? Eu gosto de misturar as duas, tá? Outra cola tá por aí. Ah, você explica pra... Me dá a colinha, por favor. Regina, basta. Ela te pede amizade. Você ignora. Essa? Não, Regina. Sabe o que é, Regina? Eu tô com 5 mil amigos lá no Facebook. Eu não sei nem quem é. Eu tenho que eliminar alguns. Então eu tô pedindo pra ir lá no privado. Me fala assim, oi? Me adiciona. E aí eu retiro alguns pra entrar. Desculpa, Regina. Eu ontem mesmo fiz isso. Mas 10 pessoas me solicitaram. Não vai andar. Me solicitaram quando eu virar a tampa. Tem que dar um pouquinho. Aí, gente, é só chegar a Regina. Regina Bastos. Muita gente me pediu. Eu não sou uma educada, não. É porque são 5 mil amigos que eu não conheço. Aí eu acabo. Me dá a tampinha. Tá aqui. Eu vou voltar já já com ela. Vou voltar aqui. Então, Regina, não tô ignorando não, meu amor. É que realmente eu tenho que fazer isso. Eu tenho que retirar algumas pessoas pra botar outras. Isso é que acontece. A Denise da Gama só tá tomando um cafezinho com pão caseiro recheado. Só isso. Toda essa chaveira ela faz isso. Ah! Isso é que é maldade. Ó, eu tô tirando o excesso de colinha branca que tá aqui do lado. Antônia vai ficar show, olha. Vai ter sapatinho, vai ter florzinha, vai ter bolinha, vai ter um monte de coisinha hoje. Olha, vamos limpando essa cópia que fica aqui embaixo, tá? Hoje eu tô muito no brilho, gente. Vamos deixar aqui um pouquinho de lado e vamos pintar nosso sapatinho, tá? Cadê aquele negocinho que eu apoio? Eu hoje tô assim, cadê, cadê, cadê? Então, mulher é perdida. A pessoa tá perdida hoje. Tá aqui, ó. Achou! Isso aqui eu peguei uma folha, ó. Ó, prende bem. Coloquei aquela fita dupla face, tá? E aí coloco os meus chipboards aqui pra pintar, tá? E aí fica bem presinho. Tá? Ah, que bonitinho. Atando umas coisas tão fofinhas. Venho aqui, vou com aquele meu rolinho aqui, e vou pintar de vermelho. O que foi? Não, não. Nada? Ei. Deixa eu abrir pra você. Deixa eu botar aqui um pouquinho. Vou colocar um vermelhinho. Cadê o negocinho amarelo? Gente, se estiver caindo, sai e volta de novo. Tá revoltada por quê, Tã? Vê se a Luciana Mendes tem esses sapatinhos. Regina, meu amor, eu vou te adicionar hoje, tá, meu anjinho? Eu trabalho todos os dias, todos os dias. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Graças a Deus que a gente trabalha muito. Aliás, nada vem por acaso, né, gente? A gente tem que trabalhar todos os dias. Não é só trabalho, né? É filho, é um monte de coisa, né, meus amores? Quem me conhece sabe como é que é, né? É a vida, né? É a vida. Eu só não posso falar que tem quatro filhos pra cuidar. Que não é fácil, não, né, meu amor? Tô pintando de vermelho e vou mudar uma secada. Pera, deixa eu sair daqui. Aqui no ateliê acabou de sair bolinho de chuva e suco. Ué, que delícia! Ateliê de quem que eu tô indo pra lá? Ah, Vanessa, eu hoje, sexta-feira, né? Corri pra dar aula. Você quer o quê, Etã? Será que é o sapatinho? A Luciana me dá pra entender, né? Pra onde deu? Né? Mas quando eu faço a Luciana a ver, você fala que não é o outro. Desmeio, eu moro no Rio de Janeiro. Tá? Vou pintar aqui mais um pouquinho de vermelhinho, uma segunda de mão. Dá pra ver direitinho? Eu vou abaixar um pouquinho, tá, gente? Se eu não ler os comentários, me perdoe. Tá travando, Regina? Ah, deve ser. Meu filho também, Regina. Meu filho joga direto o mais velho. Aí cai o sinal. Sai e entra de novo, tá, meu anjinho? Ó. Vou dar a segunda de mão aqui, ó. Vou dar uma secada, tá? Meus amores, eu não acredito em fama, não. Eu acredito em trabalho. Trabalhar todo dia. Isso é que dá. Fama não existe. Existe trabalho pra gente pagar as contas, né, meus anjos? Vamos secando aqui, bem bonitinho. Vem aqui. Esqueci meu óculos. Vamos colocar, ó. Vou colocar agora o joia rubi. Às vezes sai depois, tá? Onde é que encontro? Dia 27, Bernadette. Gente, eu vou parar de... Oi, Maria Clara. Meu amor, tudo bem? Não é contigo se encontra. É... Tão batendo papo lá. Tá. Gente, eu não vou ler mais comentários, não, tá? Porque senão... Não. Eu acabo não focando aqui. Tá, meus anjos? Vou botar um pouquinho do joia rubi. De novo aqui. Esse brilhante, que hoje eu tô agarrada num brilho. Hoje é sexta-feira, é dia de brilhar. E venho aqui, ó. Vou colocar esse brilho aqui, esse metálico, no meu sapatinho e vou secar. Tá? Se eu não ler, me desculpem, tá bom? Tá. Eu vou colocar assim, o perolinho. Hoje eu tô toda agarrada numa pérola. Eu vou botar pérola aqui dentro. Ah, tá. Tá tudo aqui. Assim, assim, bolinha. Hoje eu tô agarrada numa bolinha. Beijo, meus amores. Beijo, beijo. Luísa. Ai, meu amor. A gente quase não dorme. Na artesã não dorme. Mas toda artesã sofre de insônia. Ó. Eu vou colar aqui, mas eu vou colocar antes esse estêncilzinho que eu fiquei bonitinho. Me manda a foto. Mostra a foto do seu. Aqui que eu vou pegar aqui, rapidinho. Vou botar aqui. Dora! Oi, meu amor. Tudo bom? Trabalhar a cura é muita doença, gente. Artesanar a cura. Eu tenho uma aluna que é arte-terapeuta. A Josélia não tá aí não, né, Josélia? Ela vai colocar vermelho, tá? Deixa por aí. E aqui tem o... Coraçãozinho. Vou botar aqui. Vamos fazer o projetinho aqui pra ver se dá certo. Tudo bonitinho. Vou colocar aqui o Paris. O Paris também vai ser em vermelho. Tá? Vou bater aqui com vermelhinho, tá, meus anjos? Vou botar aqui. Pode colocar massinha? Pode. Daqui eu já coloquei a moldura. Eu vou bater esse vermelhinho aqui. Esse Paris é muito bonitinho. Eu vou cobrir de vermelhinho aqui o Paris. Pode colocar massinha? Pode. A Trucolos tem uma massinha. É a massa de modelagem. Ele é mais transparente. Vocês podem misturar com tinta, tá bom? Que é esse? Tá ótimo. Pode me dar um pouquinho aqui? Coloca um pouquinho aqui pra mim, que esse já ressecou. Nossa, esse é todo. Para de ler, irmão. Lê você então, que eu não tô conseguindo ler. E tá fazendo, e assim... Eu consigo, gente, ler e fazer. Às vezes eu não consigo. Tá, não adianta. Vai precisar ainda aqui, disso aqui? O item P? Não, pode deixar. Pode deixar. Posso ir lá? Pode, pode, pode. Tá, vou dar uma secada aqui. Eu vou dar algumas demões que tem preto com branco aqui, tá? Artesanato e vida, meus amores. Cura. Cura muitas doenças, depressão. Cura muita coisa. Meio de Silvestre. Você quer a primeira vez dela com a mãe. Ah, meu amor. Seja super bem-vinda. Obrigada, Tânia. Tânia Amara. É, né? Deixa eu ver. Gente, se eu não responder, um beijinho no coração de cada uma, tá? Eu tô aqui, tô abaixada, porque eu não consigo. Eu é que não consigo pintar. Deixa eu abaixar um pouco mais. Se eu não ver, daqui a pouco eu volto. Vou dar uma segunda demão aqui, que eu quero cobrir bem esse paris. Depois, gente, se vocês quiserem, tem a aqua textura da Trucolos, que vocês veem aqui com o estêncil sobre o que já tá pintado. Vocês peguem uma espátula e veem com a aqua textura transparente aqui em cima. Fica aquele volume transparente, que ficou uma graça. Deixa eu levantar aqui. Deixa eu ver como é que tá ficando. Tá faltando um pouquinho ainda. Aquele enfeite tá cheio de bolinha, de brilho. Regina, meu amor, sai e entra de novo. Às vezes é a internet mesmo. Às vezes o meu filho puxa muito o sinal pro joguinho. Tá ficando lindo, meu amor. Cadê a caixa de baixo pra mostrar? Tá aí, né? Ó, a parte de baixo é assim, tá? Já, já vou enfeitar tudo. Não, é estêncil. É estêncil. Tudo é estêncil. Tudo, tudo é estêncil. Pessoa agarrada no estêncil. Tem nada de papel aqui. Papel tem a parte de dentro. É, te falou que tá lindo isso. Obrigada. No final vai ficar mais bonito ainda. Vou levantar aqui e tem que falar, ó. Um, dois, três. Ó. Ó mesmo. Ai, gente, depois eu vou colocar aqui. Tem aquele, aquela bisnaguinha? Não tem, né? Deixa eu secar um pouco. A Luísa, vamos falar uma coisa interessante. Realmente, estou aqui com tantas outras santas assistindo você. A gente aprende, amadurece ideias. E é tudo bom que vocês fazem lives e partilham com a gente seus conhecimentos. Obrigada, meu anjo. Muito obrigada. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Posso falar que ficou só. A gente que precisa de vocês aqui dando esse calor. Vocês fazerem a peça pra um professor, a gente fica muito feliz de ver vocês fazendo alguma coisa que a gente ensinou. A felicidade de um professor é essa. É ver que a gente conseguiu passar alguma coisa pra vocês e dali vocês fizeram, tiveram a aula com a gente. Isso é que importa. Tá? Eu já já vou botar aqui brilhinho, sapatinho, florzinha de um tudo, tá? Gente, eu vou pegar aqui um pouquinho. Cadê aquela esponjinha da Condor? Tá por aí? Aquela esponjinha. Você tá fazendo? Ah, que bom que você tá fazendo. Obrigada. É, já era. Que bom. Essa aqui, esse tipo aqui que você quer? Tânia Mara. É dessa, amor? Tá ficando chão. Qualquer uma. Essa tá ótima. Me dá o pratinho preto. Ó! Qual foi o número do pituar que você usou? Esse aqui, o pituar foi o menorzinho. Não, pra pintar de preto. É, que eu já lavei. Não, tá aqui, ó. Pode pegar ele aqui. Não, não dá pra pegar o meu único número. Tá com água, esse daí vai dar um número. Esse é o número 2. Eu passei o chevron com 2. Esse vermelhinho eu passei aqui. Depois eu vou colocar uma textura aqui. Agora, gente, eu vou pegar um pouquinho, ó. Um pouquinho, tá? Só um pouquinho desse brilho. E vou fazer um charminho aqui, ó. Nas nossas florzinhas. Tá? Só pra... Um brilhinho. Um sujinho, tá? Tá? Esse aqui pode levar também. Que eu já usei. A Vânia tá aqui, ó. Pintando. Pode ser. Tô aqui, ó. Tô aqui só dando uma batidinha. Muito aleatória. Tá? Não quero perfeição. Eu não gosto de nada muito certinho. Aquela coisa muito certinha fica feio. O bonito é esse borradinho aqui, ó. Vem aqui na rosinha. Só no biquinho aqui dela. Tá? E daqui a pouco a gente vai colar ela aqui. Essa pequenina. Essa outra aqui, ó. A gente vai vir e vai colocar ao contrário. Vai ser o branco, aquele perolado. Tá, minhas florzinhas? Tá. Quem tá travando, sai e entra de novo, tá? Eu quero todo mundo aqui comigo. Deixa eu botar na água. Daqui a pouco esse verniz. Vou efeitar já já isso tudo. Vou efeitar já já isso tudo. Cadê o branquinho? Está aqui. Deixa eu pegar, ó. Vou pegar o branco. O perolado. Vou vir aqui. Gente, vai lá no meu privado e me solicita amizade pra eu adicionar vocês. Tá, meus anjos? Venho aqui nas florzinhas, ó. E vou também brincar com o pérola. Tá? Olha como tá bonito. Quer dizer, eu tô achando. Mas tá bem. Tá bem bonitinho isso pessoalmente. É que é uma coisa pessoalmente, né? É. Olha que graça. Olha como fica bonitinho. Eu acho que eu vou botar mais de uma aqui, ó. Vai ficar bem bonitinho. Vou botar mais de uma, que a pessoa é abusada, que é um monte de flor. Aqui hoje. Hoje é dia de flores, de rosas. Você vai ganhar flores hoje, hein? Vou? Oba! Ui, falei. Tô precisando ganhar flores. Por isso que eu fiz um monte de flor hoje. Aqui, ó. Aqui, eu vou bater aqui, ó. Eu tô com pérola, tá, gente? Aqui nas flores. Impermeabiliza as flores? Impermeabiliza. E depois, com verniz e spray, tá? Pode, inclusive, gente, colocar o verniz acrílico brilhante. Vocês podem colocar naquele spray que sobra de algum borrifador pequeno, que a gente usa no carro. Pode colocar o verniz e hidratar com verniz as nossas florzinhas, tá? Antes de tudo, acho que vou colocar até mais vermelho ali. Gostei dessa coisa do vermelho. Deixa eu colocar um pouquinho mais. Vou colocar bem vermelhinho aqui. Mais vermelho. Acho que vai ficar mais bonitinho um pouco. Mais vermelho, que condiz mais com a caixa. Tá? Juntou muito floral. Vou colocar brilho. Deixá-los por aqui. Vão secar todo mundo. Joga brincadeira. Gente, eu vou dar algumas opções, tá? Pode colocar perolinha aqui em volta. Pode colocar isso aqui. Só que eu vou colocar o vermelho aqui dentro. Deixa eu achar ele. As bolinhas vermelhinhas. Quero de nabeta. Agora com ela. Quero de nabeta aqui. Pronto. Vou tirar aqui a minha cartelinha. Isso não vai. Tá um, um. Nossa. Acho que eu não vou usar isso agora, não. Grudou? Vou usar o outro. Vamos usar aquele pequenininho. Acho que o pequenininho fica mais bonitinho. Vou colocar o vermelhinho aqui dentro hoje. É assim, gente. A gente vai mudando. Resolve uma coisa, daqui a pouco muda é outra. E assim vai. Tava deixando a pessoa louca. Vou colocar aqui dentro, tá? Vou colocar também no sapatinho. Vamos enfeitar tudo agora, tá? Eu vou com cola branca mesmo, que vocês sabem que a cola que tem nessas bolinhas é uma cola que ela não gruda, né, gente? Daqui a pouco ela fica toda horrorosa. Mistura um pouquinho de água, Regina. Um pouquinho de água destilada com esse seu verniz, se estiver grosso. Se ele amoleceu, ele deve estar grosso, né, meu anjo? Mistura com água. Água destilada. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Eu vou colocar isso aqui. Deixa eu pegar um pauzinho aqui. E vou juntando essa cola e depois seca, tá, meus anjos? Ó, olha o que eu tô fazendo. Ó. Eu tô botando aqui a pedraria aqui. E vou colocar em volta também. Hoje eu tô muito agarrada no brilho. Cuidado comigo, ó. Tô muito do brilho. Isso acontece. Às vezes a tinta endurece. A gente vai lá e mistura um pouquinho de água filtrada ou destilada. Obrigada, Nara. Vou colocar essa pedrariazinha aqui, ó. Vou juntando, vou empurrando, ó, gente. Dá pra ver direitinho? Olha, eu tô colando com cola branca e tô empurrando aqui na minha moldura, tá? Tô empurrando com essa colinha. Vocês sabem que não é essa colinha em nada, né? É a mesma coisa. Vou colocar pra cá. Vou colocar relevo em tudo. Vou colocar relevo na letra. Tá? Hoje eu vou caprichar aqui nessas bolinhas. Depois eu vou botar aqui, gente, ó. Está bem bonitinho. Bem juntinho. Segura. E vai apertando aqui pra dentro. Eu vou colocar bastante dessas bolinhas vermelhas aqui. De repente até coloco branquinho, ó. Às vezes vira. É bom essas coisas acontecerem pra vocês verem quando vocês forem fazer, que às vezes vira mesmo. Ó. Virou aqui. A gente dá aquela ajeitadinha, ó. Eu digo que é aquela coxambrada, gente. Dá uma coxambrada aqui. Cadê a minha mãe? Dá uma chuchada, uma coxambrada aqui nisso. Tá? Olha como tá ficando brilhante, ó. Dá pra ver? Esse Paris depois, gente, eu vou colocar cola aqui pra dar um relevo. Essa cola... Me pega aquela bonequinha, amor. Aquela bonequinha que eu botei cola, pra elas verem. Eu vou colocar cola depois, no final, pra vocês verem como é que fica o relevo com cola. Que eu amo. Ele fica um pouquinho... Com essa cola, ele faz isso daqui, olha, gente. Essa bonequinha, olha. O relevo, não sei se dá pra ver. Aqui, ó. Ó. Isso foi cola branca. Tá? Secagem de 24 horas. Tá? Então, ela dá esse relevo. Eu vou fazer isso na letra com esse biquinho. Vou fazer, lógico, depois de tirar foto, né, gente? Se não, vai aparecer aquela cola branca aqui. É. Se não, não dá. Mas não fica bonito. Vem aqui, ó. Nos cantos, a gente dá uma cortadinha com a tesoura. Tá? Pra fazer a nossa emenda. Isso aqui é bem gostoso de fazer, né? Ó. Vai acertando aqui. Vai com pauzinho. Ó. Ajeita bem pertinho da nossa moldura. Daqui a pouco eu vou botar a bolinha, a lacinha aqui. O meu sapato, que eu não tô aguentando. Olha, gente. Eu não tô aguentando. Daqui a pouco eu vou pro salão. Tá? Tá me dando cinco minutos de loucura. Depois eu vou enfeitar a parte de baixo. Hoje é sexta, gente. É a caixa glamourosa hoje. Aqui. Vou colocar aqui. Bem vermelhinho, bem bonitinho. Então, o que eu tava falando, gente? Essa cola daqui, a cola que vem na cartelinha, ela não cola. Todo mundo sabe disso, né? Cheguei atrasada. Oi, Tânia. Chegou não, meu amor. Chegou sempre na hora. Sol do amanhã. Mas que nome lindo é esse? Sol. Sandra Mara Soares, meu amor. Chegou. Deixa eu pedir aqui. Sandra Mara é minha aluna do online. Como eu tava falando, gente, nossas aulas online aqui tem uma aula bônus. Então, são quatro aulas mais aula bônus. Ontem mesmo dei uma aula bônus de uma técnica parecida com a técnica do Bauer. Tá? Era pintura. Então, vamos chegar pra cá. Isso é bem gostoso de fazer, gente. Façam ver no novela. Tânia falou que foi muito rápido, pra você botar mais perto. Acho que deve ter sido... Vou, vou colocar. Puta, não tá... Gente, isso aqui é pra fazer naquela hora... Marido tá atrasado. Não chegou ainda. Vai. Bota as traças. O filho não chegou da noite. Bota as traças. Amor. Tua... É. O dinheiro tá... Tua secretária tá chegando tarde. Exatamente. A empregada não chegou. Você tem pilhas e pilhas de roupa pra passar. Joga estraço. Tudo estraço resolve, meu amor. Olha, você só não faz outro dia... Que tinha uma menina que ela falou assim... Ai, adoro calça de estresse. Falei assim, gente... Calça de estresse não dá, não. É o estresse. Calça de estresse. Calça de estresse. Meu amor. Falei assim... Eu já vi calça de todo tipo. Agora, uma calça estressada nunca. Ai, gente... O que é que é uma calça estressada? Ela tá apertada demais? É isso? Ela tá tão estressada que ela se apertou? Ai, gente... Adoro, adoro isso. Adoro. Foi na academia, né? Não. Menina, foi numa mega uma vez. Acho que era uma faixa. A pessoa virou pra mim e falou assim... Adoro pincel chifrado. Falei assim... Ai, eu também. Adoro pincel chifrado. Aí, eu fiquei pensando... Como seria um pincel chifrado? Ai, amor. Tô quase chegando lá. Já passei até colando a bolinha. E eu vou botar muito brilho hoje. Hoje é sexta-feira e diz de brilho. O Rosimara. Rosimara, você tá atrás da porta da escola? É isso, Rose? Jogue esses garotos todos. Fala assim... Olha, eu tô querendo artesanato. Dá uns cinco minutos de loucura. Faz eles verem lá aqui também. Ela é de português, Rose? Rosimara é professora, meninas. Professora do Estado, né? Ai, já viu? Deve tá louca. Louca, 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 louca lá. Vou tirar um pouquinho da sacola. Vou limpar no paninho. Que já caiu aqui. Já sumiu? Meu Deus, nem saiu. Deixa eu limpar aqui. Tá sem paninho. Essa paninha. Aqui, ó. Você vem lá. Daqui eu tô vendo ele. Olha, ele me chama. Tem que cuidar o óculos, Ana. É a hora. Começa a ficar um pouquinho escuro. Aqui tá escurinho. Gente, eu vou botar mais um pouquinho. Abaixa mais. Olha onde ela tá. É. Tá ouvindo. Você enche ali. Aê. Aqui, ó. Acho que tá bom. Como é que ficou a luz aí? Como é que tá a luz aí no retorno? Acho que agora dá pra ver bem. Tá ajeitando aí. Aí eu não leio o comentário, mas não tem problema. Não, tá ajeitando ali pra mim. Vou botar aqui esses daqui. Hoje é filosofia. Ah, é? Ah, hoje é filosofia. Também tô aqui na filosofia. Olha, falo com você depois. Ai, meu Deus. Dá pra ver. A Ana falou que dá pra ver. Dá pra ver. Tá boa imagem, meninas? Mas aqui, importante pra mim, é que você está vendo bem, tá? Essas chuvas que tiveram no Rio essa semana, gente. Eu fiquei muito triste, muito triste. Esse negócio de chuva. Vou botar uma bolinha ali no cantinho. Vou pegar uma só. E vou botar ali. Tá? Isso tudo daqui a pouco, daqui umas quatro horas, tá seco, tá? Ó, tá vermelhinha aqui a moldura. Agora a gente vai dar uma olhada como é que fica ali. Vamos botar mais. Mais. Vamos ver onde que a gente vai botar. Se é aqui, se é colar. Vamos botar aqui. Vou botar aqui em volta. Isso hoje tá brilhante. Meu Deus. Vou botar aqui em volta, tá, meninas? Vou botar uma e vou mostrar como é que tá ficando. É uma caixa pra uma menina de 15 anos. Então, tem que ter um brilhozinho que sai um pouquinho. Ah, ela tem 15 anos, né, gente? Olha aqui, ó. Tá? Não consigo ler comentários. Deixa eu deixar mais um pouquinho aqui. Ah, hoje tô de casa aqui, porque eu tô com frio, gente. Hoje eu tô com frio. Dá pra ver direitinho como é que tá a imagem aí? Vocês veem a imagem de botar cola. Ah, tá ótimo. Vou contratar a Vânia, gente. Aqui tava molhado o pincel. Não tem problema, amor. Tá tudo lindo. Tá uma secada. Vou levar atrás. Vai me contratar, gente. Estou empregada. Eu vou chamar a Vânia pra fazer zigue-zague. Só a Chevron. Ela não tá me vendo, gente. Uma pessoa baixa, como eu. Ela disse que não tá me vendo. A pessoa tem 1,76. Ela não tá vendo. Gente, o que acontece com ela na sexta-feira? Diz pra mim. Hoje estamos cheios de visitas aqui. Eu tô vendo. Ai, gente, cadê a água? Eu tava quietinha. Gente, ela não fica fazendo eu ir. Queria ver se dá pra ver, gente. Eu quero ver se tá bom a luz. Quando der uma mudada aqui de luz, eu tô preocupada. Eu ia botar aqui. Eu vou botar. Quando o frizz não pegou muito bem. Eu vou botar com pérola e vou fazer uma coisa aqui que você não sabe o que é. Ela tá achando que ela sabe o que eu vou fazer. Eu não sei de nada, Tia. Já, 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 já. Vocês vão me aguentar colando pérola em toda a volta aqui. Até meia-noite eu vou estar aqui colando pérola. Tchau. Olha, gente, olha como tá ficando. Tá ficando um brilho só. É óbvio que eu vou colocar uma coisinha aqui, ó. Deixa eu mostrar umas coisinhas aqui. Vamos botar aqui uma perolinha. Aqui, vamos colocar outra colar. Aqui, um brilhinho. Gente, esqueci meu óculos. Não sei como é que eu tô fazendo esse zigue-zague. Ah, meu Deus. Ela disse que esqueceu o óculos e tá acabando a caixa no zigue-zague pra mim. Eu tô com medo. Eu estou com medo. E estou apavorada. Um caso não lago, mas outro caso não tem outro lado. Não tem problema. Desde que você casa, tá tudo certo. E já, já, essa cola vai embora, gente. Isso aqui sai, tá? Essa colinha toda sai. Vou jogar só um brilhinho aqui no meu sapato. Eu tô em festa. Gente, também fica muito bacana aqui. Eu acho que eu vou até fazer isso. Eu vou jogar vidro líquido. Você tem verniz vitral aí transparente? Se tivesse verniz vitral, eu ia tacar um verniz vitral aqui. Deixa eu voltar aqui. Também pode jogar verniz vitral transparente aqui, tá, gente? Não precisa ser só vidro líquido, não. Por isso que a caixa é glamourosa. Glamourosa! Ai, não posso cantar, né, gente? Cainha do funk. Poderosa! Olhar de diamante. Gente, eu não podia perder, né? Sol, você não quer nada. Não podia perder. Sol da manhã, você não quer nada. Nossa, que luxo. Ah, que bacana, gente. Compartilha pra chamar as amiguinhas, coleguinhas. Ainda vou fazer a parte de baixo. Vocês estão pensando o que da vida? Que acabou? Que assim a vida? Hoje eu tô muito agarrada no brilho. Senhor da glória, me solta. Solta essa alma. Gente, cadê? Sumiu tudo. Ah, deixa eu botar aquela pedrinha branquinha, que ela vai ficar bem fofinha. Gente, essas cartelas aqui, a gente fica louca, né? Essas cartelas, a gente fica maluquinha. Eu vou aqui no centro da cidade, quem mora em São Paulo é 25 de março, né? A gente aqui fica louca no centro da cidade. E eu não posso ir lá. Dá uns cinco minutos de loucura. Comprar todas as cartelas e depois não sabe o que fazer com elas, né? Não, não saber o que fazer é do menos. A gente quer botar em tudo. Todos. Porque é botar em tudo. Mas tá ficando bonitinho. Vamos continuar aqui. Com a nossa cartelinha. A gente só não pode cantar, né, gente? Não canta. Não canta. Quem canta os mais espanta. Vem pra cá. Vai espantar um pouco da mais. Nada. Tá todo mundo aí querendo saber como é que acaba esse brilho todo. Tá almoçando agora, meu amor? Almoça junto comigo. Essa hora eu tava trabalhando. Tava pintando, né? A gente quando começa a pintar, a gente esquece da vida. Quando eu vejo, eu almoçar três horas da tarde. Eu sou assim. Eu fui almoçar ontem, jantar ontem, eram duas horas da manhã. Juro por Deus. Acreditem se quiser. Eu quis pintar de vermelho. Quis fazer a forração interna. Aí já viu, né? Demora. Vou botar um lacinho já já aqui, ó. Só que inteligente é inteligente, né? O que é? Eu gosto de gente inteligente. Ela mesmo diz que ela é inteligente. Modeste à parte. A parte nenhuma, né? Não tem modéstia pra parte. Ai, Jesus. Outra modéstia. Gente, ela tá ali, que ela tá quietinha, que ela tá acabando o chevron pra mim, gente. Porque senão... Ou o chevron está acabando comigo. Tudo com ela. Porque um lado casa, outro lado não casa. Não é pra casar. Não é pra casar. Depois de uma certa idade, ninguém casa. Melhor não, né? Deixa quieto. Vem aqui. Vem aqui com palitinho. Hoje é quatro mãos. Hoje é. Tá todo mundo quietinho. Tá todo mundo doido. Tá todo mundo aqui. A da Ilze. Liane. Manda coração, gente, pra saber que tá todo mundo vivo. O coração tá batendo. O coração tá batendo. Tá todo mundo tão quietinho. São tudo comportadas. São meninas quietinhas. Eu ainda não... Ela não conseguiu ainda, a Vânia, ter essa coisa da quietude. Isso não lhe pertence. Nem batendo chegou. Até meia-noite ela acaba. Quando alguém tiver... Bota alguém de castigo. Bota pra bater chevron. Você quer ver uma pessoa muda? Quer ver uma pessoa muda? Manda ela bater zigue-zague ali. O chevron, mano. Não estude ela ficar calada. Falta pouquinho, tá? Vou dar a volta aqui. Tudo com colinha branca. Eu não quero. Que sorte. Porque senão, gente, eu já tinha colocado aqui direto e passava cola depois. Mas eu acho que dá mais trabalho depois aqui, né? Então a gente vai... Eu digo aqui, acolchambrando. Esse termo não existe. Compartilhem pra ver. Vão lá nos grupos. Jogar. Só espero que não chove. Que o tempo já tá escurinho aqui. Não vai chover não. Se chover não tem problema. Eu durmo pra live de sexta-feira. Nada. A gente já mete uma live amanhã, né? Já bota uma live amanhã. Quem quer live todo dia? Da Ana, né? Porque todo dia tem live. Olha, gente. Tá ficando um brilho. Um brilho só. Depois eu vou pra parte de baixo. Vou colar as flores. Que é bonito, demora, né, gente? Coisa simplesinho. Fica tudo muito simplesinho. Vou mandar fazer chevron quando mando começar. Começaram a estressar. Mas é rapidinho, meu amor. É rápido. Você viu que eu bati rapidinho ali? Ela tá ali calada. Eu dei um trabalhinho que ela para. Ela fica quietinha, gente. Quem falou isso? Thelminha chegou, Thelminha. Thelma tá aí? Apareceu, Thelma. Adeísimo. Gostei. Quando o marido começar a estressar, ela manda ali bater em cheio. Pode. Quando começar assim. Mas ele não merece. Quando o marido começar assim. Cadê minha roupa? Onde tá meu sapato? Você fala assim. Amor, vem cá. Tem um negocinho aqui do artesanato pra você fazer. Vem, meu anjo. Vem, anjo da minha vida. Gente, vamos lá. Alguns enfeitezinhos mais. Eu tô aqui em dúvida entre o lacinho preto. Vou tirar o lacinho preto. Deixa eu ver se eu desligar. Vai sair muita luz. Acho que vou jogar pra cima. Aqui, assim. Aqui, que eu consigo ler um pouquinho. Se tiver ruim, me fale, tá? É pra eu abrir. Tá só esperando aqui, hein? Você vai me esperar? Não. É porque eu não consigo ler os comentários com a luz. Lá atrás tava melhor. Colocar um lacinho preto aqui. Nesse sapatinho. Vamos começar a colar as flores? Vamos começar a colar as florezinhas aqui. Então, vamos jogar uma branquinha aqui. Tá? Segura ela. Segura um pouco. Vem a outra aqui, vermelhinha aqui. Deixa eu ver se só duas tá bom. Acho que só duas tá bom. Se não, menos é mais. Acho que eu vou pegar uma pequenininha. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se é um lacinho. Agora começa os enfeites, né, gente? Os enfeites aqui a gente fica doida. Acho que duas tá bom, né? Menos é mais, né, gente? Se não, fica aqui o carnaval e não dá. Acho que tá bonito. Você tá quase aí? Vamos pegar um lacinho. Tem um miminho aqui. Vamos fazer um miminho aqui. Colocar uma fitinha aqui do lado. Gente, o acabamento interno pode ser tudo aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui, tudo com pedrinha. Aqui, tá vendo quando fica a separação? Tá vendo a separação do papel? A gente joga um brilho. Joga uma pérola. Ganhou troféu hoje também. Parabéns. Cadê aniversariante? Cadê aniversariante? Tá preparando a festa pra receber a gente. Pois é. Eu já tô indo. Eu tô indo. Deixa eu colocar aqui um lacinho de fita. Deixa eu ver aqui. Corta dois pedaços. Não tem problema. Porque aqui tá tudo. Corta só no canal. Mas tá bonito. Vou colocar esse lacinho aqui do lado. Tá acabado aqui embaixo. Vou colocar um lacinho aqui. Deixa eu ver lá pra vocês. Vou colocar um lacinho aqui. Vamos ver se não cai essas florzinhas não. Já tão bem coladinhas. Vou colocar dois lacinhos aqui. Esse vermelhinho e o outro preto que eu trouxe, tá? Então, vamos aqui, ó. Abaixa. Acerta isso bem bonitinho. Deixa ele cair. Depois vocês cortem. Vou vir com esse lacinho aqui bonitinho, tá? E vou jogar aqui em cima. Prende bem aqui, ó. Deixa as duas pontinhas bem caidinhas pra baixo. Acerta o laço. Vocês estão vendo direitinho? Colocar aqui bem, ó. Bem aqui um pouquinho. Vou vir com o meu lacinho. E vou jogar aqui, ó. E boto ele pra não ficar tortinho, tá? Prendo bem direitinho aqui. Tá chegando agora, meu amor. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo, ó. Aí ele fica penduradinho assim. Tá? É um miminho. Deixa eu ver se não tá torto. Porque eu virei pra vocês, mas eu tenho que ver se não tá torto. Não, não está torto. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Essa caixinha tá bem boneca, né? Caixa bonequinha. Tudo ela quer, gente. Tudo ela quer. Não dá. Eu te dou essa, tá? E essa eu te dou. Porque ela tá fazendo chevron, né, gente? Deixa. Eu deixo. Hoje eu deixo. Vou acertar aqui o lacinho. Deixa eu dar um nozinho. Essa fitinha vermelha é de cetim. É daquela baratinha. Não precisa gastar muito. A gente faz com o que a gente tem. A gente faz com o que a gente tem. Botar um lacinho. Já vou virar já já pra vocês. Vou colocar pezinho ainda. Vou colocar pezinho ainda. Que eu tô com um pouco de alergia. Eu tô pintando minha casa. E tô com tinta óleo minhas flores. Então, o que que acontece? O nariz da titia não aguenta muito, não. Vou botar aqui. Vou virar pra vocês. Tá? Olimpia, tá aí, meu anjo? Você que gosta de um lacinho e de uma florzinha, eu vou botar esse lacinho pra você, Olimpia. Aqui. Vou botar aqui. Segura um pouquinho. Deixa eu ver se tá direitinho aqui. Prende bem. Ó. É um lacinho sobre o outro. Saiu o laço, sim. Saiu o laço do outro lado? Não, não saiu, não. Deixa eu ver. Saiu, não. É isso aqui, tá, meninas? Ó. Olha aqui, ó. É isso aqui. É uma caixa bem bonequinha, bem bonitinha. Calma que não acabou, não. Estão pensando que acabou? Não. Não acabou. Deixa eu botar as colas, as tampas das colas, porque senão vai tudo embora. Agora eu já tava precisando. Olha, gente. Deixa eu ver se precisar esse lacinho. Acho que eu vou botar esse lacinho aqui, ó. Hoje eu tô muito fresca, gente. Tô, tô demais. Tô babado. Tô fresca. Ó. Olha que florzinha bonitinha é essa, ó. Vamos botar aqui embaixo? Vamos. Ninguém falou nada, mas eu vou. Eu vou seguir. Deixa eu ver como é que fica. Fica bonitinho aqui. Será que fica bonitinho aqui? Tô em dúvida. Acho que eu vou botar aqui embaixo. Não, já tá muito, gente. Já tá muito. Já tá muito. Vou botar lá embaixo. Pode me dar? Depois você bate o rosto. Agora eu achei. Agora, tia? Não é? Tá seca? Tá. Falta só uma parte de baixo. Não tem problema. Depois a gente bate. Olha só, gente. Ah, não é da menina de 15 anos? É. A menina de 15 anos é ela. Tá me enganando? A menina de 15 anos é ela. Olha aqui. Deixa eu botar o pezinho, ó. Já, já. Cadê o pezinho? Cadê o pezinho? Vou deixar a tampinha pra cá. Cadê o pezinho? Tá aqui. Ah, não. Mas não pode botar, não. O pezinho. Por causa lá atrás. Não tem problema. Oi, Eliana Garcia. Um beijinho. Vou colocar um pezinho aqui, prata. Se quiser tampar, eu vou deixar o tinta aqui. É de na pizza, nem disse o que é. Todo mundo quer. É a menina. Vai me enganar dentro. Como o diabo tá mago, tá linda de viver. Ai, adorava a Ebi. Gente, até chorei quando ela morreu. Gente, eu sou daquelas que viu o Silvio Santos ser sequestrado e chorava em bica. Ai, meu Deus. Vamos calcular a sua idade. Abafa. Abafa, isso, idade. Não, preciso saber, gente. Pra que esse negócio de idade? Vou colar esse pezinho aqui, lá da ferragem de Bagaspar. Tá? Gosto. Hoje eu tô muito fresca. Gente, essas florzinhas com acabamento interno, tá? Ah, cadê aquela de lacinho? Vem aqui pra mim, Longir. Essa daqui. Tira só uma aqui, vai pro sapato. Aí cai bem. Ai, é de calcinha. Não, é vermelhinha. Gente, que escândalo esse sapato. Gente, sapato de salto. Não sapato qualquer. Tá? Eu tô botando, eu gosto de colar primeiro com a cola, tá? E depois eu boto os parafusos. Eu boto os parafusos. Ah, põe mesmo. Tadinha de mim. O Michael. Eu boto no tira, eu coloco parafusos assim. Ela põe. Eu coloco. Põe. Eu coloco. Vânia, coloca aqui. Exatamente. Mais ou menos. O vermelho, o vermelho. Eu nem acho que não. Não é aqui, aqui. Não, né? Não. Deixa pra dentro, então. Daqui a pouco eu boto ele dentro. Deixo. Menos é mais. Mas eu ainda vou acabar de pintar, Tia. Você vai acabar pro público. Ele tá bem virado pro público. Fala que eu vou acabar ainda. Eu vou acabar. Cadê a tampa dele? Não sei. Tá aqui. Tá aqui, gente. Olha só. Tá aqui. Tá? Deixa eu dar uma olhadinha. Eu ia botar. Vamos ver se fica aqui. E fica. Vamos colocar aqui, ó. Vamos rapidinho colocar. Vocês vão me aguentar, gente. Não quer nem saber. Hoje vocês vão ficar aqui comigo. Não, não é isso não. Eu tô sabendo. Eu sei. Isso não é porque tem outro horário. A branca, não? Vamos botar rapidinho. Porque senão não vai dar tempo. Tchau, Thelminha. Diz que foi rezar. Rezar onde, Thelma? O que rezar é essa? A essa hora, Thelma. Fica aqui comigo, Thelma. Gente, depois eu vou acabar direitinho. Eu só queria mostrar pra vocês, mais ou menos, o que eu vou fazer. Tá? Isso vai ser nossa caixinha. As tesouras da sua vez são ótimas. Ótimas. Ótimas pra jogar fora. Aqui, gente. Deixa eu cortar isso aqui direito. Deixa eu cortar isso aqui direito. Essa tesoura não vai cortar, não. Aliás, acho que nenhuma que eu tenho vai cortar. Deixa eu ver se eu corto aqui direitinho. Ah, tá muito linda. Gente, olha só. Acabamentos, né? Eu vou colocar essa passamanaria aqui em toda a volta com o acabamento com essa florzinha aqui. Ou essa outra, que tá aqui, ó. Tchutchuquinha. Tá? Essa pequenininha. É a mais bonitinha. Aqui. Tá bom? Posso colocar a perolinha branca. Vou acabar. Tá bem bonitinha. A caixa. A cara da minha. É essa daqui, ó. Tá? Vou colocar cola branca na palavra Paris. Tá bom? Todo com o nosso extenso de chevron. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu subir agora. Odisseia. Oi! Obrigada. Olha só. Espero que vocês tenham gostado da caixa. Tá? Tá linda, tia. Façam bem bonitinha. Eu vou acabar. Vou terminar. Vou passar tudo isso em toda a volta. Acabar o chevron. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vou acabar por dentro. Tá? Um beijo no coração de todas vocês. Um bom fim de semana. Uma boa semana. Olha aqui do lado, tá? Faltou Nina, Margarete, cadê essa turma? Um beijo. Tem lacinho e tem fitinha, tá? Um beijo pra todas vocês. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.